Completamente aliada aos desejos dos associados, juntos construímos um futuro cooperativo, sólido e promissor. Copermila, administração Alcimar de Brida. Rádio Guarujá FM, noventa e dois ponto nove. Você sabe por que o crédito disponibilizado pelo BRD gera desenvolvimento e transforma vidas? Porque é com o apoio do BRDE que projetos tornam-se reais, empresas crescem e empregos são criados. Isso significa mais inovação para a região sul, mais sustentabilidade e um futuro melhor para milhares de famílias. BRDE, crédito para inovar e desenvolver. Você tem com quem contar para pegar estradas sem filas e estréis no pedágio. Com a tag de passagem do Cicred, você passa direto nos pedágios e estacionamentos credenciados, até mesmo em shoppings com débito direto na sua conta. Assim, você aproveita os momentos especiais com a família ou ganha tempo nos deslocamentos a trabalho. Sabe o que é ainda melhor? A tag do Cicred pode nem ter custo para quem é associado. Saiba mais e peça a sua agora pelo WhatsApp ou na sua agência. Afinal, no Cicred não é só dinheiro, é ter com quem contar. Mulher, você tem o poder de decidir quem é, quem vai ser, o que faz e o que quer fazer. E nunca esqueça, mulheres que investem em si mesmas irão mais longe. Agora que são elas, Guarujá FM, uma homenagem. Superbecker, precisou? Conte com a gente. Camila Bess, consultoria financeira. Panificadora Filipe, presente em sua vida. Rádio Guarujá FM, 92.9, para todo o Sul de Santa Catarina. Para quem quer experimentar novas soluções e viver experiências práticas transformadoras, a Unesc é um ecossistema multiplicador. Uma universidade multiacessível, multiconectada, multiengajada. Uma universidade comunitária que impulsiona o desenvolvimento regional e produz impacto altamente positivo nas nossas comunidades. Na Unesc, a ciência alcança resultados práticos, gerando mais valor aos negócios e promovendo experiências reais aos estudantes desde o início do curso. Venha para a graduação Multionesc. Experiência que faz diferença. Jornal da Guarujá. Oferecimento. Alianda Pisos e Azulejos. Porque Pisos e Azulejos tem que ser na Alianda. BRDE. Crédito para inovar e desenvolver. Librelato implementa os rodoviários. Cicrede. Onde seu dinheiro rende um mundo melhor. O poder inigualável. Trentino Han. Criciúma. Unesc. Ser Unesc faz toda a diferença. Foi revelado ontem, a toda a mídia, através das investigações da Polícia Federal, quem mandou matar Marielle. Foram seis anos de investigação e de insinuações que teria sido fulano, beltrano, ciclano. Lamentavelmente, muitos políticos usaram a morte trágica da ex-vereadora lá do Rio de Janeiro e do seu motorista, foi a Marielle e o Anderson que faleceram, usaram como palanque político e continuam usando. Usaram como palanque político e continuam usando. Não respeitaram a dor dos familiares, não respeitaram absolutamente nada. Exigiam a elucidação do crime e, evidentemente, que todo crime precisa ser elucidado, independente se é uma política ou não. E tripudiaram em cima, fizeram insinuações. Eu lembro muito bem que, poucos dias após a morte da Marielle, o Jornal Nacional praticamente disse que os criminosos tinham ido à casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Lembram disso? Lembram? Pois é, os caras jogaram isso no ar. Foi, assim, um dos momentos mais tristes que eu vi do jornalismo, porque quando eu ingressei no curso de jornalismo e você chega com uma sugestão de pauta, você vai checar essa pauta. Olha, eu fiquei sabendo que os assassinos da Marielle, após assassinar ela e o Anderson, foram para a casa do presidente da República, o Jair Bolsonaro. Então, você vai checar, você não vai jogar isso, porque eu fiquei sabendo. Você vai checar. E, numa checagem muito simples, dava para ver que o presidente estava em Brasília. Ele estava em Brasília. Ele era deputado na época. Ele estava em Brasília. Tinha lá vídeos que comprovavam a presença do Bolsonaro em Brasília. ele batendo o ponto digital lá em Brasília, etc, etc, etc. E aí você joga uma situação dessas no ar, para depois da reportagem falar, checamos. E o presidente Bolsonaro estava em Brasília. Então, não se leva nem para o ar uma situação dessa, quando já na primeira checagem você vê que as informações não batem. E agora, para a surpresa geral de todo mundo, os irmãos Domingos Brasão e Chiquinho Brasão já foram presos e são, segundo a delação premiada do tal do Rony Lessa, os mandantes do assassinato da vereadora Marielle, que nada mais é do que uma disputa de poder na Zona Oeste do Rio de Janeiro, que é um velho Oeste, né? O Rio de Janeiro é uma loucura. Um deles é deputado federal e o outro é... Ele está no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Então, está aí. Quem mandou matar Marielle foi o Domingos Brasão e o Chiquinho Brasão. E esse prejuízo todo, aqueles que foram insinuados como os mandantes, será que vai ter reparação na justiça? Evidentemente que não. Evidentemente que não. Nós ficamos estarecidos com o que estamos observando, com o que está acontecendo no Brasil ultimamente, porque se joga ao léu e a esmo respostas ou perguntas ou insinuações e ninguém faz absolutamente nada. Ninguém faz absolutamente nada. Então, que a moça agora possa descansar em paz, né? E que os condenados, os suspeitos que agora estão se tornando cada vez mais os autores, porque eu, como jornalista, tenho que falar isso, né? Suspeito, porque senão capaz eu ser o processado ainda. Então, os suspeitos que possam, após o julgamento, pagarem as suas penas. E vida que segue, infelizmente, porque duas vidas foram ceifadas, a da vereadora e também do seu motorista, que não tinha nada a ver com isso, que era o Anderson Gomes e que acabou falecendo. Seis anos depois, Domingos Brazão e Chiquinho Brazão, um deles, inclusive, fez campanha para a presidente Dilma, participava ativamente de comícios e de atividades do presidente Lula. Um deles já está na cadeia. Aliás, um deles fazia isso. Os dois já estão na cadeia, né? E que a gente possa ser mais justo e que a gente não deixe as nossas paixões políticas nos permitirem cometer injustiças e acusar quem não tem nada a ver com a bala house, como dizem os mais jovens. E durma com barulho desses e que Deus abençoe a nossa jornada. Muito bem, agora são seis horas e sete minutos. Bom dia, hoje é segunda-feira, 25 de março de 2024. Tempo bom, porém neblina forte no centro de Orleans nesse exato momento. Temperatura na casa dos 17 graus. No ar, mais uma edição do Jornal da Guarujá, sempre no oferecimento da Librelato Implementos Rodoviários. Librelato conquistando o amanhã com implementos do futuro, se crede, onde o seu dinheiro rende um mundo melhor. O Nesk, ser o Nesk faz toda a diferença. Alianda Pisos e Azulejos, porque Pisos e Azulejos tem que ser na Alianda. Trentino Rancres Chuma, o poder inigualável Trentino Rancres Chuma, na Avenida Centenário, no bairro Nossa Senhora da Salete, região da Grande Próspera. E também no oferecimento do BRDE, crédito para inovar e desenvolver. Tudo bem? Tudo legal? Eu sou o jornalista Eber Vieira. E a partir de agora, vamos juntos. Com uma manhã, Guarujá FM de informações. E dentro de instantes tem Peter Scheuer e a previsão do tempo, Cristiano Veronês e os destaques dos jornais. Também vamos conferir as informações do agronegócio e as informações do esporte. No sábado, a seleção brasileira, na estreia de Dorival Júnior, venceu a Inglaterra em Londres. E ainda ontem, o Criciúma, nos pênaltis, conquistou vaga na grande final do Campeonato Catarinense. Daqui a pouquinho tem as informações do esporte. E claro, tudo sobre o Criciúma, com o jornalista esportivo Fabrício Colombo Júnior. E mais, o comentário político de Alexandre Garcia. E ainda, uma conversa com o pré-candidato a prefeito pelo PDT de Treviso. Pré-candidato a prefeito em Treviso, que é o Anderson Brolesse. E também o José Jaime de Oliveira, que é pré-candidato a vice-prefeito. Eles que estarão aqui no estúdio da Guarujá FM, que são pré-candidato a prefeito e a vice, lá na cidade de Treviso. Também conversarei com a coordenadora da Central de Atendimento ao Estudante do Unibave, a Cátia Aurora Dalla Libera Sorato, que falará sobre universidade gratuita e também bolsa de estudos oferecidas pelo município de Orleans. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre educação aqui no Jornal da Guarujá, que também tem a sua participação, né? Que também conta com a sua interação via Facebook oficial da Guarujá, via o nosso canal no YouTube, na Web TV Guarujá, ou então, se você assim desejar, via WhatsApp ou Telegram, os dois aplicativos respondem pelo mesmo número, que é 99145-18019-9145-1801. Cristiano Verones, seja bem-vindo, bom dia, amigo. Mais uma vez, bom dia, Eber, bom dia a todos os ouvintes da Guarujá 92.9 FM, Eber, o 99145-1801, 99145-1801. É o WhatsApp Telegram da Guarujá, onde o nosso ouvinte pode interagir conosco e mandar aí a sua sugestão de pauta e também fazer a sua participação aqui no Jornal da Guarujá. No nosso WhatsApp Telegram, o ouvinte pode mandar a sua mensagem de texto ou o seu áudio. Também o ouvinte pode interagir conosco através do nosso Facebook, Guarujá 929 FM, deixando lá o seu comentário. No nosso Facebook também o nosso ouvinte pode assistir o Jornal da Guarujá. O nosso ouvinte também pode assistir o Jornal da Guarujá através do canal do YouTube da sua rádio Guarujá FM. Pode conferir todos os nossos conteúdos também através do nosso novo site GuarujáFM929.com.br Também ele pode conferir, além dos nossos conteúdos, Eber, ainda mais notícias através do nosso portal ligadonosul.com.br Ligadonosul.com.br O nosso ouvinte também pode assistir o Jornal da Guarujá através do canal do YouTube da sua rádio Guarujá FM e também pode conferir, aliás, pode ouvir a rádio Guarujá também através do aparelho celular. Basta você baixar o aplicativo da rádio Guarujá. Obrigado, Cristiano Veronez. Seis horas e doze minutos e a gente começa muito bem com a previsão do tempo. O tempo e a temperatura. O clima da região passado a limpo. Oceãs, mas o tempo é bom em toda a região. Deixa eu dar uma conferida aqui no meu maluquinho. Dezessete graus a temperatura. Sábado, como você tinha previsto, chovia, parava, parava, chovia. Ontem um tempo um pouco mais firme, com o céu parcialmente nublado. E agora a gente começa também a semana com um tempo firme, pelo menos nas primeiras horas da manhã. É assim que se comporta o tempo nos próximos dias. Bom dia, amigo. Oi, muito bom dia para você, Heber. Bom dia para todos aí que nos acompanham. Sim, a princípio, as condições atmosféricas devem ser bem essa ideia aí que você comentou agora. Nós vamos seguindo aí com tempo bom, tempo seco, durante essa segunda-feira. E com temperaturas que seguem em elevação. Hoje a máxima deve ficar próxima aí da marca dos 30 graus. O vento, ele fica predominante do quadrante norte a nordeste agora pela manhã. Troca de quadrante para a sua sudeste durante o período da tarde. E a maior parte do dia é aproveitável. Tempo bom, tempo seco. E alguma chuva isolada durante o final da tarde, início da noite, não pode ser descartada por conta da própria umidade que fica concentrada, principalmente ali no costão da serra. Então, quem está mais próximo do costão da serra, as cidades aí que fazem divisa com o costão da serra, a chance de chuvas isoladas durante o período da noite é maior. Mas acabam falhando em muitas cidades. Durante a terça, mesma situação. Presença de sol intercalando com períodos de muitas nuvens, tempo bom, e alguma chuva isolada final do dia, início da noite, no costão da serra. Na terça, ou melhor, na quarta, quinta, sexta, sol, nuvens e pancadas isoladas durante a tarde, início da noite, por conta do aquecimento. Só que não é aquecimento forte, não. Acho que perdemos aí o contato. Está reconectando? Perdemos o contato com o Peter. Vou refazer a ligação aqui com o Peter. Acho que voltou. Voltou. Peter, me ouve? Não. Ainda não. Vamos refazer a ligação aqui com o Peter. Vamos refazer a ligação. Perdemos aí o contato com o Peter Scheuer, mas já estamos aí refazendo a ligação para que possamos concluir a previsão do tempo. No sábado tivemos aí esse tempo instável, ontem um tempinho um pouco mais firme, só com o céu parcialmente nublado e, enfim. Peter, você estava falando aí das condições do tempo já na terça-feira, quando perdemos o contato. Pode prosseguir, amigo. Então, daí na quarta, quinta, sexta, as pancadas de verão, elas começam a ficar um pouco mais ativas, elas são mais visíveis. Por exemplo, hoje e amanhã, é uma ou outra cidade aí da região que pode ter alguma pancada. Aí na quarta, quinta e sexta, né, de 20 cidades, sete, oito podem ter pancadas, sabe? Então, já começa a aumentar o número de cidades com o registro de pancadas. Mas nada significativo são aquelas pancadas isoladas por conta do aquecimento, a temperatura, ela se mantém mais elevada durante a tarde, né, próxima dos 30 graus, ou amanhecer é mais fresquinho, friozinho. O amanhecer dessa terça deve oscilar entre 15 a 18 graus. Quarta, quinta, sexta, 18, 20. O fim de semana também é aproveitável, porém, em contrapartida, tem essas pancadas com trovoadas mal distribuídas que acontecem à tarde e à noite por conta do maior aquecimento. Tá bom, então, o pessoal da pesca aí quer alguma orientação? Mexe muito o mar, há mudanças bruscas no mar ou tá tudo tranquilo por lá, ô Peter? Tá bem tranquilo. A semana toda, meio metro ao metro, pico de um metro e meio, ondulação é mais de sudeste, apenas no fim de semana que troca essa ondulação para norte e nordeste. Mas ainda assim é mar calmo. Sempre meio metro ao metro, pico de um metro e meio. Outra questão que também é importante estar ressaltando é que tem um ou outro dia que pode ter oscilação do vento. A maior parte dos dias dessa semana ele é de norte a nordeste. Por exemplo, hoje é nordeste, a noroeste pela manhã e trocando para a sua sudeste à tarde. Amanhã inicia do sudeste e depois troca para nordeste à tarde. Ao contrário, aí quarta, quinta, sexta é só norte a nordeste. Fim de semana também norte a nordeste. Beleza. Obrigado pelas informações, irmão. Bom dia, bom trabalho aí para você. Obrigado, meu amigo. Ótima semana para você. A gente volta a conversar na sequência da programação. Até logo mais. Você ouviu na Guarujá Previsão do Tempo Oferecimento Cooper Mila Cooperar está na gente Ponto Sat Usando a tecnologia para simplificar a vida 99969 7915 Cicobi Seguros de vida do Cicobi Mais que uma escolha financeira São Paulo Magazine Todo mundo compra aqui O Brasil e o mundo em poucos minutos Comece o dia bem informado Destaques dos principais jornais do país Na Guarujá FM Oferecimento Autoelétrica Ita De Michel da Rosa E óticas Evolve Comprometida com sua visão Muito bem, agora são 6 horas e 18 minutos 6 e 18 é hora de conferirmos Os principais destaques Dos principais jornais do país Nesta manhã de segunda-feira Hoje é dia 25 de março de 2024 O senhor Cristiano Veronese Sabe que dia é hoje? Hoje é dia 25, né? É, nove meses para o Natal Pois é Rapidinho, hein? Quando você vê está faltando 6 meses É, amigo Três meses E aí, meu amigo Nove meses para o Natal Quando você vê É, passou o ano Fique esperto E essa semana é Páscoa já, né? Semana Santa já, né? Semana Santa, é isso mesmo Ou não? Sim Sim Semana Santa, iniciando ontem com o Domingo de Ramos Para os católicos, né? Sim, Domingo de Ramos E sexta-feira é a Sexta-feira da Paixão Isso mesmo Sexta-feira Santa, como é de costume, né? A Páscoa que originalmente não é uma festa cristã Uma festa judaica Significa Passagem Sim Quando o povo hebreu Saiu da escravidão do Egito E rumou o rumo A terra Rumou o rumo é boa, né? Como é que se diz? É redundância, né? Sim E partiu rumo a terra santa Então ali Os judeus celebram a Páscoa O dia da libertação Que o povo deixou o Egito Eles foram libertos, né? Isso, né? Mais ou menos, né? É, que eles fugiram Porque o Moisés Estava naquele embate com o Faraó Sim O Faraó não queria liberar a galera de jeito nenhum É o episódio do Mar Do Mar Isso Que abre isso, né? Até que o Faraó falou Não, então vamos, some daqui Porque daí morreram os primogênitos, lembra? Sim Sete pragas, é isso, né? Sim E aí o... Mas no meio Quando eles estavam indo embora Eles ficaram sabendo que o Faraó Estava indo com o seu exército atrás Aham E aí teve toda aquela fuga, né? E a passagem pelo Mar Vermelho Ali é a... Surgiu a festa de Páscoa Para os judeus E por que que os cristãos celebram? Porque foi justamente Numa festa de Páscoa Que Jesus Cristo ressuscitou Isso O Cristo ressurreto Aliás, a data mais importante Pro cristianismo É a Páscoa, né? É a ressurreição de Cristo, né? Até porque o Natal É importante Celebra o nascimento de Jesus Mas a gente não tem A exatidão Do dia em que Cristo nasceu Então foi É... Sugerido uma data Para que nós pudéssemos celebrar Também o nascimento de Cristo Mas a gente não sabe Se ele nasceu dia 25 de dezembro Sim A Páscoa já não, né? A gente já tem aí um parâmetro Que ele ressuscitou Num domingo de Páscoa Amém Glória a Deus por isso E também Parando, né, Ber? O sentido da fé Dos cristãos É justamente A data mais importante É pela Ressurreição de Cristo Isso, com certeza Porque quando Cristo Morre na cruz Para que os nossos pecados Sejam perdoados Se ele morresse E pronto Não faria sentido, né? Verdade Então ele morreu Ao terceiro dia Ressuscitou E hoje Governa O universo À direita de Deus Pai Todo-Poderoso Isso mesmo Glória a Deus Vamos lá Amém Vamos então Iniciando com as manchetes Do Correio Brasiliense De Brasília Miliciano Infiltrado No PSOL Ajudou a planejar Morte de Marielle É Aonde que ele estava Infiltrado? No PSOL Mandantes do assassinato Prometem lotes Como pagamento Vamos aos destaques Da Folha de Seu Um dos Dos mandantes É aquele que está Com a camisa Da Dilma 13 É, né? O brasão, né? Vamos lá Vamos ver se abre aqui É ele, é ele Vou abrir a matéria aqui Vamos lá Vamos ver se diz aqui Logo de cara Quem são É, não Foi os irmãos brasão, né? Mas eu só estou sendo irônico É aquele que está Com a camiseta da Dilma, né? Sim, um deles Viralizou a foto dele, né? Isso mesmo Tá bom Vamos lá então Aos destaques Da Folha de São Paulo Marielle teve Atuação discreta Em projeto de lei Sob suspeita Da Polícia Federal De originar Assassinato A cena do governo Lula A estados endividados Abre frente de insatisfação Com o norte e nordeste Os destaques do Estadão de São Paulo Eliane Catanhede Investigações do caso Marielle São ampliadas E delegado é o fio condutor Tem mais Congonhas Receberá Dois bilhões de reais Em investimentos Veja as mudanças Que serão Anunciadas Nesta segunda Os destaques Do O Globo Do Rio de Janeiro Primeira turma Turma do Supremo Tribunal Federal Analisa Se mantém Prisões De Chiquinho Brasão Domingos Brasão E Rivaldo Barbosa Exigências para devolver arma E evitar Seguir Marielle Na Câmara do Rio Lessa Relata Três encontros Com irmãos Brasão Os destaques Do Extra Do Rio de Janeiro Em Saquarema Palestra Sobre Canábis Medicinal Voltada Aos profissionais De saúde Acontece Em abril Caso Marielle Saiba Quem são as pessoas Por trás Do plano Para matar A vereadora E esconder O crime Os destaques Do Zero Hora De Porto Alegre Senegaleses Que moram Em Porto Alegre Escolhem Presidente De seu país Voto É sagrado Médicos Indiciados Por morte De criança Com dengue Aceitam Proposta Do Ministério Público E processo Judicial É suspenso Fechou Quebra Muito bem São os principais Destaques Dos principais Jornais Do país Ligado no Sul Que é o principal Portal de notícias Da região Espetáculo Arroz e Feijão Em colapso No sistema Atrai mais de 15 mil Pessoas E chega a Bras do Norte Empresas de Santa Catarina Receberão mais de 30 milhões Em fomento Para inovação PSD Cocal do Sul Apresenta Pré-candidatos Reforça Aliança Com o Partido Progressista Homem é agredido Após ter o celular Roubado Os caras Roubaram o celular E ainda bateram no cara Eu vou te contar Mas é só para tomar uma cervejinha O Lula disse Que quem rouba celular É só para tomar uma cervejinha Pois é Tem nada de mais É verdade Vazamento de dados Banco Central Informa sobre 87 mil Chaves PIX Afetadas Criciúma Abre inscrições Para a etapa municipal Do GESC 2024 Bairro da Juventude Conquista primeiro lugar Na etapa estadual Do Prêmio Educador Transformador São os principais destaques Do Portal Ligado no Sul O principal portal De notícias da região Quer ficar bem informado? Acessa lá Ligado no Sul Ponto com ponto BR Cristian e eu Vamos tomar uma água E daqui a pouco Voltaremos Com a sequência Do Jornal da Guarujá Destaque dos Jornais Oferecimento Autoelétrica Ita De Michel da Rosa E Óticas Evolve Comprometida com sua visão Jornal da Guarujá Seis de vinte e cinco Noventa e dois ponto nove A campanha Credicap Do Cicobi Credivale Está em sua reta final Até o dia quinze de março Integralize vinte e cinco reais Em cotas de capital Para pessoa física Ou cinquenta reais Em cotas de capital Para pessoa jurídica E gere números da sorte Você concorre a dezessete Smart TVs de cinquenta polegadas E quatro poupanças De quinze mil reais Participe e coopere Com a sua sorte Cicobi Mais do que uma escolha financeira Vantagem para os cooperados Você que busca proteção veicular Em todo o território nacional Benefícios exclusivos Valores acessíveis E atendimento personalizado Esse comercial é pra você Faça agora mesmo Uma cotação com a ASC Sul E descubra por que somos A melhor opção A ASC Sul Tem proteção vinte e quatro horas Em todo o território nacional A ASC Sul Rua João Pinho Setenta e seis Em Orleans Fones nove nove meia nove dois Zero dois zero três Ou três quatro meia meia Trinta e nove cinquenta e oito A ASC Sul Protegendo os seus sonhos Tá cansado dessa internet lenta Em casa ou empresa Ninguém mais aguenta Pra turbinar sua conexão Internet rápida É 3D Telecom A melhor fibra óptica Segura de verdade Sua experiência online Com mais velocidade Te conecta Com a 3D Telecom E descubra O futuro da conexão Te conecta Com a 3D Telecom Rádio Guarujá FM Noventa e dois ponto nove Doutora Marília Tesman Melo Esprístico Saúde bucal da família Cirurgiã dentista E odontopediatra A tradição da odontologia Em Orleans Que vem desde seu Jussi Melo Especializada em odontopediatria Estética facial Aplicação de Botox Harmonização orofacial E as novidades da tecnologia moderna Em um só lugar Em Orleans Na rua Aristiliano Ramos Quinhentos e oitenta e oito Sala cento e três Fone três quatro meia meia Onze meia nove O homem do campo sabe das coisas É por essas e outras Que a loja agropecuária Auri Verde de Ordeans É a preferida de quem valoriza O seu dinheiro A Auri Verde oferece a maior E mais variada linha de ferragens Ferramentas, máquinas, implementos Insumos e defensivos Para a plantação E para a criação de animais De grande e pequeno porte A Auri Verde Dispõe de assistência técnica Profissionalizada Nas diversas áreas Do agronegócio Rua Professor Malha Duzentos e vinte e seis Bairro Lomba Em Orleans Auri Verde Transformar e acreditar Nas pessoas Nos faz crescer Corcel Uma cooperativa Que atua com força E energia No desenvolvimento regional Com uma gestão Transparente E profissional Na Corcel Oferecemos mais do que Energia elétrica Oferecemos confiança Corcel Tudo fica melhor Com energia Rádio Guarujá FM Noventa e dois ponto nove Buscou variedade Melhor atendimento Aqui no Superbecker tem Qualidade garantida Preço baixo todo dia Pensando sempre em você Praticidade com economia Fazendo parte do seu dia a dia Qualidade todo dia Superbecker tem Promoção de verdade Superbecker tem Precisou contigo a gente O melhor da sua família O Superbecker tem Você está ouvindo na Guarujá FM Jornal da Guarujá Oferecimento Alianda Pisos e Azulejos Porque Pisos e Azulejos Tem que ser na Alianda BRDE Crédito para inovar e desenvolver Librelato implementa os rodoviários Cicred Onde seu dinheiro rende O mundo melhor O poder inigualável Trentino Ram Criciúma Unesc Ser Unesc Faz toda a diferença Muito bem Agora são seis horas e trinta minutos Seis e trinta Estamos de volta com o Jornal da Guarujá Nesta manhã De segunda-feira Hoje dia Vinte e cinco de março De dois mil e vinte e quatro E me veio aqui A tona Quando eu fazia brincadeira Que faltam nove meses Pro Natal Só que hoje também Completa-se três meses Da partida do nosso querido Sapinho Verdade Foi no dia vinte e cinco de dezembro Que Deus o tenha Que Deus o tenha Aliás sábado lá no Rancho dos Bugres Robson e eu estivemos lá Com o Sábado Guarujá Especial Adivinha quem apareceu lá? Dona Iracy Dona Iracy Spiliri Ela foi lá porque ela disse que ama Ficar perto da gente E nós amamos também ficar perto dela Com certeza Foi bem legal mesmo Um beijo para Dona Iracy Que sempre nos dá o prazer da audiência Viu, Cris? Ah, é mesmo? Sempre, sempre, sempre Então um abraço para Dona Iracy E deixar registrado também Um abraço para o sapo, né? Sabe quem é um sapo? Verdade Sei, o sapo é o pai do sapinho O vô do sapinho era o sapão Conhecido em Uruçanga O pai do sapinho, o sapo E claro que o Ricardo ia ser o sapinho Que Deus o tenha Ricardinho, que Deus o tenha Vamos lá, 6h31 Deixa eu mandar um abraço aqui Para o Zé Antunes Não, vamos Diria Salomão Primeira, primeira coisa, certo? Vamos começar pelo começo Isso, pronto Chegou aqui, ó Pony Zomer Alô, Pony Um abraço Albano Zabote Bom dia, meus queridos ouvintes da Rádio Guarujá Uma ótima semana para todos nós Anselmo Preve Foi por pouco, hein? Acho que ele está falando do Cristiúma Olha, o torcedor do Cristiúma ontem Terminou o jogo Antes de comemorar Precisou trocar as roupas íntimas Que foi no sufoco Foi no sufoco O Vitalino Ribeiro, bom dia Bom dia, Janete Matuxaque Bom dia, ótima semana para todos nós Que nossa semana seja abençoada por Deus A Janete trouxe abacate para mim Lá do Minador Ela trouxe para mim também Obrigado, viu, Janetinha Beijo para você E o recado para a Janete Hoje é Quero café Vem logo, mulher Márcio Nunes Beza Está por aqui Bom dia, Marcinho Zé Modesto Heidman Bom dia O Anselmo Preve Bom dia a todos E a torcida do Tigre Foi difícil, mas vamos disputar o título Albano E o seu Havaí, hein? Não deu Parou para o time do velho da Havan O Brusque é patrocinado pela Havan, né? Conforme dizia o saudoso Miguel Livramento Este Havaí faz coisa Tem que mandar a pé pela Ponte Velha KKKKK É a flauta, a gozação sadia, né? Isso daqui vale Albano Zabotti Eber A presidente do PSOL ainda não satisfeita Acha que o Bolsonaro é culpado Segundo ela própria Falou ontem em rede nacional na CNN Mas o Cris trouxe uma manchete aí da Folha Que parece que tem gente do PSOL envolvida aí Isso mesmo Ai, 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 ai Sérgio Della Bruna Bom dia O Albano volta aqui E diz que o Leão Que é o Havaí Não classificou Porque está com dengue e covid O Havaí foi eliminado pelo Brusque, né? Sidney Nola Bom dia, Sidney E o Osmar Antônio Antonello Além da Rosimaris Macalossi O Anselmo volta para cá Dengue Então tem que limpar o estádio Água e jogadores parados Ai, ai, ai E o Anselmo ainda disse que quer ouvir o Nilson Hoje, no caso, Marielle Olha, hoje nós vamos censurar o Nilson O Nilson apelou hoje Não, não, não Tchau, calma, Nilson Quer refazer o comentário? Faz, mas mais calminho Com palavreado melhor aí Calma, calma Um abraço para o Nilson Sérgio Matei também está aqui conosco Bom dia, Sérgio Enfim, são os ouvintes que interagem conosco Via Facebook Oficial da Guarujá E também no nosso canal no YouTube Na Web TV Guarujá E no WhatsApp Telegram Doutor Cristiano Veronese Temos aqui a participação do Nilson Que mandou um áudio para cá Indignado com as falas do presidente Lula Mas é um palavreado mais pesado Que não dá para a gente soltar no ar Está muito cedo Só depois da meia-noite Então vamos lá Temos também a participação do Miguel Mazzucco Bom dia, Christian Bom dia, Eber Bom início de semana para todos vocês Também temos aqui a participação do Walter Lott Que mandou aqui uma figurinha Com bom dia e a bandeira do tigre Boa Também temos aqui a participação do Joelson Silveira Bom dia, Eber Bom dia, Christian E ouvintes da Guarujá Uma ótima semana E também abençoada semana para todos Também temos aqui a participação do Feijão Que já mandou a foto do rádio do carro Sintonizado na Guarujá Fechou? Fechou, Eber Obrigado Seis e trinta e cinco É hora de conferirmos as notícias do agronegócio As notícias de quem faz a comida chegar na mesa do brasileiro No Jornal da Guarujá As informações do campo O mundo do agronegócio Oferecimento Aure Verde Transformar e acreditar nas pessoas nos faz crescer Cicobi Seguros de vida do Cicobi Mais que uma escolha financeira Corcel Cooperativa Regional Sul de Eletrificação Rural Corcel Tudo fica melhor com energia Pró-Sul Proteção Veicular E 3D Telecom Eliminando fronteiras Aproximando pessoas Bom, antes das notícias do agro Eu preciso falar aqui para algumas pessoas Ontem eu estive à tarde Indo comprar aquele pãozinho no mercado, Christian E aí um cidadão na fila do caixa me disse Ô, como é que está o Silmar? Que eu não vi mais ele semana passada nas notícias do agro E recentemente vocês tinham dito que ele estava enfrentando problema de saúde Como é que ele está e tal E ele disse que estavam conversando sobre isso num churrasco Essa pessoa que me abordou num churrasco que fizeram no sábado Então para as pessoas que não sintonizaram o rádio na semana passada Infelizmente, né? O Silmar perdeu uma luta para o câncer E ele partiu isso na terça-feira passada, né, Christian? No dia do Agora que são elas Nós recebemos a notícia no meio da manhã E o Silmar infelizmente faleceu E por enquanto, né, Christian? A gente vai tocando o agronegócio Depois a gente vai pensar se a gente vai procurar um substituto ou não A verdade é que a gente ainda está vivenciando o luto aqui na Guarujá FM Com certeza, também muito difícil achar alguém na altura do Silmar Na competência do Silmar, exatamente Que Deus o tenha também Bom, vamos lá Notícias do agro aqui no Jornal da Guarujá A gente começa com o mercado físico do boi gordo Que apresentou poucas mudanças nas cotações de arroba durante a última semana O analista de safras e mercado, que é o Fernando Iglesias Afirmou que os frigoríficos tentaram realizar compras por preços mais baixos Em meio ao posicionamento confortável das escalas de abate Fechadas para 10 dias úteis em média A situação ainda favorável das pastagens Dá uma credibilidade e uma margem maior para os produtores Por outro lado, permite aos pecuaristas Cadenciarem o ritmo dos negócios Mantendo os animais por mais tempo no campo O que evita uma depreciação ainda maior nas cotações O Iglesias sinalizou, entretanto, que ao longo do segundo trimestre deste ano É esperada uma pressão maior de oferta de gado Com a perspectiva de piora nas condições das pastagens O preço do boi gordo a prazo em São Paulo ficou a R$ 225,00 São Paulo capital, R$ 225,00 a arroba Em Goiás, R$ 215,00 a arroba Em Minas Gerais, lá na cidade de Uberaba, R$ 220,00 a arroba No Mato Grosso do Sul, mais precisamente em Dourados, R$ 220,00 a arroba E em Mato Grosso do Sul, mais precisamente em Cuiabá R$ 211,00 a arroba Uma baixa de 0,47% em relação à semana anterior Iglesias ainda destacou que o mercado atacadista apresentou preços acomodados durante a semana Visto que há pouco espaço para reajustes em um período pautado pelo menor apelo ao consumo É importante também ressaltar que a carne de frango permanece mais competitiva Quando comparada com outras proteínas concorrentes O quarto traseiro foi precificado a R$ 18,10 por quilo Um recuo de 1,09% frente aos R$ 18,30 por quilo da semana passada O quarto dianteiro foi cotado a R$ 14,00 por quilo sem alterações frente à última semana Sobre exportações, os dados foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior Ou seja, as exportações de carne bovina fresca, congelada ou refrigerada do Brasil Renderam R$ 381,502,000 em março nos 11 dias úteis Com média diária de R$ 34,682,000 A quantidade total exportada pelo país chegou a 84.673 toneladas Com média diária de 7.697 toneladas E o preço médio da tonelada ficou em R$ 4.505,60 Em relação a março do ano passado, houve alta de 33,3% no valor médio diário da exportação Com ganho de 42,3% na quantidade média diária exportada E também desvalorização de 6,4% no preço médio O mercado brasileiro de milho voltou a trabalhar com preços levemente mais baixos ao longo da última semana Segundo a consultoria de safras de mercado, o avanço da colheita da safra de verão E a melhoria do clima em áreas produtoras de milho, safrinha Levaram os produtos a ampliar as fixações de oferta para a venda O ritmo dos negócios, contudo, seguiu lento Uma vez que os consumidores se mostraram bem supridos de estoques Aguardando melhores condições de preço para avançar nas aquisições De acordo com as safras, no cenário internacional A Bolsa de Chicago apresentou sinais de recuperação ao longo da semana Em meio a chuvas excessivas na Argentina E também as perspectivas de uma área de cultivo menor nos Estados Unidos Na temporada 24-25, perdendo espaço para a soja Os preços internos da saca do milho ficaram assim A média nacional a R$ 57,38 Uma baixa de 0,15% Em Cascavel, no Paraná, ficou a R$ 56,00 Queda de 1,75% Em Campinas, interior de São Paulo, R$ 65,00 a saca Recuo de 1,52% Em Mogiana Paulista, R$ 61,00 a saca Uma retração de 3,17% Em Rondonópolis, no Mato Grosso, R$ 46,00 Ou melhor, R$ 43,00, ou seja, ficou estável Em Erechim, aqui no Rio Grande do Sul, pertinho aqui no Rio Grande do Sul, R$ 57,00 a saca Também ficou estável Em Uberlândia, Minas Gerais, R$ 56,00 a saca Uma queda de 1,75% Em Rio Verde, Goiás, R$ 56,00 a saca O preço ficou estável As exportações de milho do Brasil apresentaram receita de R$ 62,598,000 em março nos 11 dias úteis Com média diária de R$ 5,690,000 A quantidade total de milho exportada pelo país ficou em 227.832 toneladas com média de 20.712 toneladas O preço médio da tonelada ficou em 274 dólares com 80 centavos Em relação a março do ano passado, houve baixa de 67,4% no valor médio diário da exportação Uma queda de 64,3% na quantidade média diária exportada Além da desvalorização de 8,7% no preço médio Os dados foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior 6h43, Mundo do Agronegócio retorna amanhã no Jornal da Guarujá No Jornal da Guarujá, as informações do campo O Mundo do Agronegócio Oferecimento, Auri Verde Transformar e acreditar nas pessoas nos faz crescer Cicobi, seguros de vida do Cicobi Mais que uma escolha financeira Corcel, Cooperativa Regional Sul de Eletrificação Rural Corcel, tudo fica melhor com energia Pró-Sul, proteção veicular E 3D Telecom, eliminando fronteiras, aproximando pessoas O gol A grande jogada Os campeões No Jornal da Guarujá Giro da Bola Muito bem, doutor Cristiano Veronese Agora são 6 horas e 43 minutos 6h43 é hora de conferirmos as notícias do esporte Vamos lá, o esporte no Jornal da Guarujá e a gente começa falando de seleção brasileira, meu amigo É, Bebel, no sábado teve amistoso internacional No estádio Wembley em Londres, o Brasil venceu a Inglaterra por 1x0 na estreia do técnico Dorival Júnior O gol da seleção foi anotado pelo garoto Hendrick Com 17 anos, que se tornou o mais jovem atleta a marcar um gol no lendário estádio inglês Pois é, Cristiano, o técnico Dorival Júnior disse viver um momento especial E comemorou o resultado positivo neste início de trabalho à frente da seleção brasileira Não, realmente é um momento especial sim Eu acho que poucas foram as vezes que a seleção brasileira Estando em campos ingleses acabou vencendo E eu acho que isso tem que ter um significado pelo momento Pelas condições que estávamos Mas também não podemos perder o principal Que é apenas o início de trabalho E isso não pode ser um balizador desse momento Nós temos que ter consciência que muito ainda teremos que fazer O trabalho é apenas inicial Temos coisas aí importantes a corrigirmos E buscamos aí um melhor equilíbrio da equipe É natural que tivemos apenas cinco períodos de treinamento E isso tem um peso muito grande para um jogo de tamanho importante Mas a dedicação, a entrega, o comprometimento da equipe Já nos mostra um caminho muito importante E é isso que eu espero que nós possamos repetir daqui para frente Em todas as partidas Os resultados às vezes fogem a um contexto Mas nós não podemos deixar de ter a entrega Que nós tivemos na tarde e noite de hoje Isso daí para mim foi fundamental E talvez tenha sido o principal ganho que todos nós vimos Em relação a uma seleção completamente modificada Com vários jogadores estreando E mesmo assim dando uma resposta muito positiva Muito bem, aí o técnico Dorival Júnior da Seleção Brasileira Ontem também tivemos aí jogo do Campeonato Catarinense Aliás, final de semana movimentado Jogos de volta das semifinais do Campeonato Catarinense Foram realizados, Cristiano Veronese No sábado em Florianópolis Havaí 2, Brusque também 2 Como havia vencido o primeiro jogo por 2 a 0 O Brusque está classificado para a decisão do Campeonato Catarinense E ontem em Bebel em Criciúma Criciúma 2, Barra 1 No primeiro jogo, o Barra havia vencido por 2 a 1 E por esse motivo a decisão foi para os pênaltis Nas penalidades o Tigre levou a melhor E venceu por 4 a 3 Se classificando para a grande final Daqui a pouquinho a gente fala mais do Criciúma Desse jogo emocionante ontem lá no Heriberto Yus Hoje tem... Hoje não, sobre o Campeonato Catarinense As finais ficaram assim, Cristiano A grande final O primeiro jogo será no sábado que vem Lá em Itajaí Às 4 e meia da tarde Brusque e Criciúma Por que em Itajaí? De novo, o estádio do Brusque está em reformas E o segundo jogo no dia 6 de abril No Heriberto Yusin Criciúma Às 4 e meia da tarde Ou seja, nos dois próximos sábados A grande decisão do Campeonato Catarinense Campeonato Gaúcho Semifinal Jogos de volta serão realizados hoje e amanhã Confere aí, Cristiano Isso mesmo, Heber Hoje, Internacional e Juventude No primeiro jogo tivemos empate em 0x0 E amanhã, terça-feira Grêmio e Caxias No primeiro jogo, o Grêmio venceu por 2x1 Muito bem Ainda sobre o esporte Campeonato Paulista Semifinais Jogo único Ou jogos únicos Serão realizados neste meio da semana Quarta-feira tem Santos e Red Bull Bragantino E quinta-feira Palmeiras e Novo Horizontino Daqui sairá os dois finalistas do Campeonato Paulista E o Campeonato Carioca A grande final da competição começa no próximo sábado Os dois jogos serão no Maracanã Primeiro jogo com o mando de campo do Nova Iguaçu Nova Iguaçu e Flamengo E o segundo jogo com o mando do Flamengo Flamengo e Nova Iguaçu Seis e quarenta e oito O esporte não para na Guarujá Agora na Guarujá As notícias do Tigre Vamos lá As notícias do Tigre Com o galeguinho Fabrício Colombo Júnior Que sufoco ontem galegou Bom dia, um abraço Um abraço Bebel Vieira Bom dia a você Bom dia aos amigos ouvintes da Rádio Guarujá Bebel Criciúma está na final do Campeonato Catarinense Em mais uma tarde-noite de muita emoção No estádio Heriberto Wills Como tem sido aí para o torcedor do Criciúma Passou na Copa do Brasil na primeira fase com emoção Depois de um 0x0 com o operário de Várzea Grande Passou na segunda fase com emoção nos pênaltis Com o Gustavo brilhando Passou para as semifinais Com o Gustavo defendendo o pênalti Nos acréscimos do segundo tempo Contra o Ercílio Luz E agora passou para a decisão Com o Gustavo defendendo o pênalti Pênaltis Na decisão por pênaltis O Tigre garantiu sua vaga Na final do Campeonato Catarinense de 2024 E garantiu sua vaga na Copa do Brasil de 2025 E agora vai em busca, é claro Do bicampeonato estadual Do biconsecutivo Criciúma que é o atual campeão catarinense Foi uma tarde cheia de emoções Aí para o torcedor carvoeiro O Tigre que saiu na frente logo cedo Estava em desvantagem O Barra jogava pelo empate E aí saiu cedo na frente com o Felipe Matheus Fazendo um gol de cabeça Depois de uma jogada do Claudinho Pelo lado direito Cruzamento na área O Marcelo Hermes escorou E aí o Felipe Matheus chegou cabeceando Para o fundo do barbante O gol foi revisado e validado rapidamente E aí depois o Renato Kaiser Acabou aproveitando uma bobeada da zaga do Barra Fez o segundo gol no campo O auxiliar acabou marcando o impedimento Mas o VAR confirmou o gol E esse resultado estaria classificando o Criciúma Já direto para a final do estadual Porém, na reta final do primeiro tempo O Barra acabou descontando com o zagueirão Wesley Que já havia feito o gol da vitória no duelo de ida E levou o jogo para as penalidades E aí brilhou a estrela do goleiro Gustavo O Barra fez o primeiro Felipe Matheus perdeu Porém, o VAR acabou chamando o árbitro Ramon a bate a bel Dizendo que o goleiro pulou com os dois pés fora da linha Acabou se adiantando o goleirão Aí o Felipe Matheus voltou Teve a chance Fez o gol Depois o Gustavo defendeu Aí o Barreto perdeu para o Criciúma Só que o Gustavo voltou a defender uma cobrança do Barra E aí o Tigre com o Éder Fez seu último gol Seu último pênalti E está então na final do estadual O adversário vai ser o Brusque Que empatou com o Havaí no último sábado Na ressacada pelo placar de 2x2 Depois de ter vencido o duelo de ida Por 2x0 Após a partida O técnico Cláudio Tencati Fez a seguinte avaliação Da classificação carvoeira Da festa do Tigre No estádio Heriberto Wilson E o Barra é uma equipe que se ocorresse alguma coisa diferente A gente ficasse fora Eu não Eu ficaria triste Bravo Mas ao mesmo tempo assim Tem conteúdo Tem conteúdo O trabalho do treinador Tem bons jogadores E outra Vou dizer aqui para vocês Depois vocês me cobrem Um dia se a gente se encontrar Porque eu não sei quanto tempo eu fico no Criciúma Mas Daqui um ano Aonde vai estar o Barra? Daqui um ano e meio Se vocês verem o centro de treinamento Que o Barra construiu em Itajaí São 120 milhões de investimentos Jogadores Trabalho de base Comprando jogador Então esse clube Vai ser um clube de Santa Catarina Emergente Emergente Em termos de investimento Em termos de estrutura Em termos de qualificação Então eu parabenizo o Barra Por todo esse pensamento Esse trabalho E esse clube ele vai ter no futuro Sim É um trabalho diferenciado Pode ter certeza que eu estou dizendo Como o Criciúma tem hoje É um espelho para eles Mas é um clube Hoje SAF Privado Então Por isso que não me surpreende Esse jogo difícil Mas sabíamos que a gente teria Nossa força em casa Acreditamos nisso Foi uma pena Sofrer o gol no primeiro tempo ali Era normal que a gente teria um ímpeto E a gente sim Estava crente que a gente conseguiria Fazer um gol e dois gols No primeiro tempo A gente disse isso Já dissemos isso Fizemos Mas Cometemos o erro de tomar o gol E depois a gente gerenciou Aí vem o psicológico E aí o gerenciamento É um jogo de eliminação Então você tem que saber gerenciar Para você nos precipitar E tomar decisões erradas E ficar fora no tempo normal Então o time gerenciou Levou para os pênaltis Brilhou a estrela do Gustavo de novo Como um dos batedores nosso E avançamos Mas avançamos com competência Está aí portanto A avaliação do técnico Claudio Tencati O Criciúma então Vai enfrentar o Brusque Na final Primeiro jogo Deve ser decidido aí Nesta segunda-feira A situação Viu Bebel O Brusque tem aí Duas das principais Situações em vista Uma seria disputar Na Arena Joinville Onde já jogou A semifinal E a outra Seria Um possível duelo de ida Já que o Brusque Não está atuando No seu estádio No Augusto Bauer Que passa por reformas O Brusque poderia jogar Em Itajaí Situação que pode se concretizar Nesta segunda-feira O próximo sábado O duelo Será para o Criciúma Fora de casa Hoje né Os principais cenários Joinville ou Itajaí E aí depois No outro sábado A decisão No estádio Heriberto Wilson Muita festa Muita adrenalina Criciúma volta aos trabalhos Já nesse início de semana Até porque o Tencati Vai ter uma semana Pela frente Para trabalhar Com o seu grupo Visando a decisão Do Estadual E para essa decisão Já deve contar Com o zagueiro Wilker Angel E também Com o lateral esquerdo Miguel Trauco Os jogadores Que estão defendendo As suas seleções Então é uma situação Bem importante Para o Tigre E claro que a gente Vai seguir acompanhando As principais movimentações Durante a semana Com o Criciúma Em busca De mais um título Estadual Bebel A você A você A os amigos Ouvintes Da Guarujá Um forte abraço Uma excelente segunda-feira E uma ótima semana Jornal da Guarujá Ação Automotiva E o super atendimento Que só a Autobajo tem Confira o nosso estoque Autobajo.com.br E siga-nos no Facebook E Instagram A hora de comprar Ou trocar de carro E realizar o seu sonho É agora Você sabe por que o crédito Disponibilizado pelo BRDE Gera desenvolvimento E transforma vidas Porque é com o apoio Do BRDE Que projetos Tornam-se reais Empresas crescem E empregos São criados Isso significa Mais inovação Para a região sul Mais sustentabilidade E um futuro melhor Para milhares De famílias BRDE Crédito para inovar E desenvolver Noventa e dois ponto nove Ser uma mulher empoderada Não é ter superpoderes É saber que você pode muito Quando quiser Não há limites Para o que nós Como mulheres Possamos realizar Mulher Você é incrível Nunca duvide disso Agora que são elas Guarujá FM Uma homenagem LR Clínica Deixe sua beleza Brilhar Doutora Michele Barreto Advocacia Despachante Juliana Sua melhor opção Em documentação Veicular Você tem com quem contar Para pegar estrada Sem filas e estréis No pedágio Com a tag de passagem Do Cicred Você passa direto Nos pedágios e estacionamentos Credenciados Até mesmo em shoppings Com débito direto Na sua conta Assim você aproveita Os momentos especiais Com a família Ou ganha tempo Nos deslocamentos A trabalho Sabe o que é ainda melhor? A tag do Cicred Pode nem ter custo Para quem é associado Saiba mais E peça a sua agora Pelo WhatsApp Ou na sua agência Afinal No Cicred Não é só dinheiro É ter com quem contar Grandes novidades No Altof Supermercados Que você não pode perder Agora Nossa equipe Realiza a desossa Direto na loja De Orleans Garantindo carnes frescas E de alta qualidade Para você e sua família Venha descobrir O novo conceito Em carnes no Altof Aqui Cada corte É feito com cuidado E dedicação Para levar o melhor sabor Até você Convide os amigos Chame a família E faça uma visita No Altof Supermercados Sabor e qualidade Se encontram aqui Altof Supermercados Comprar bem Viver melhor Rádio Guarujá FM 92.9 Para todo o sul De Santa Catarina Aqui procuram-se Profissionais com experiência E você tem alguma experiência nisso? É Seria importante Já ter experiência O mundo quer pessoas Que já saibam Nós procuramos sonhadores Pessoas que queiram experimentar Novas soluções Alunos que busquem Experiências práticas Transformadoras A Unesc É um ecossistema multiplicador Uma universidade Multi-acessível Multi-conectada Multi-engajada Uma universidade comunitária Que impulsiona O desenvolvimento regional E produz impacto Altamente positivo Na vida Das nossas comunidades Na Unesc A ciência alcança Resultados práticos Gerando mais valor Aos negócios E promovendo Experiências reais Aos estudantes Desde o início do curso Graduação Multi-UNesc Experiência Que faz diferença Você está ouvindo Na Guarujá FM Jornal da Guarujá Oferecimento Alianda Pisos e Azulejos Porque Pisos e Azulejos Tem que ser na Alianda BRDE Crédito para inovar e desenvolver Librelato implementa os rodoviários Se crede Onde seu dinheiro rende um mundo melhor O poder inigualável Trentino Ram Criciúma Unesc Ser Unesc Faz toda a diferença Ok, estamos de volta Com o Jornal da Guarujá Hoje é segunda-feira 25 de março de 2024 Seguimos no oferecimento Da Librelato Implementos rodoviários Librelato conquistando o amanhã Com implementos do futuro Também no oferecimento De se crede Onde o seu dinheiro rende um mundo melhor Para o Unesc Graduação Multi Unesc Cada dia uma nova experiência Alianda Pisos e Azulejos Porque Pisos e Azulejos Tem que ser Na Alianda Trentino Ram Criciúma O poder inigualável Trentino Ram Criciúma Na Centenário Bairro Nossa Senhora da Salete BRDE Crédito para inovar e desenvolver Pontualmente 7 da manhã É hora do comentário político De Alexandre Garcia Na Guarujá FM O comentário de Alexandre Garcia Oferecimento Corcel Cooperativa Regional Sul De Eletrificação Rural Corcel Tudo fica melhor com energia Alumasa Alumínio e Plástico Confiança Desde a matéria-prima Até a distribuição A Sil Desde 1970 Inspirando pessoas E construindo histórias Postos São Marcos 30 anos compartilhando com você A maior paixão por dirigir De Piombino Desi Bar e Restaurante Em Alto Travessão Braço do Norte Doutora Marília Tesman Especializada em odonto-pediatria Estética facial E aplicação de Botox E AASC Sul Protegendo os seus sonhos 9 9692-0203 Ou 3466-3958 Em Orleans Seu Alexandre Garcia Que está em Lisboa Atualize-nos com o seu comentário Bom dia Bom dia, ouvintes Do Jornal da Guarujá O domingo Marcou o fim De seis anos De investigações Do caso Marielle E se descobre Que dois ex-vereadores Ela era vereadora Do Rio de Janeiro São os mandantes Dois irmãos Os irmãos Brazão Um é conselheiro Do Tribunal De Contas O estado do Rio de Janeiro Já foi afastado Já foi preso Por propina E está lá no Tribunal De Contas Conferindo as contas Dos outros Um é Domingos O outro é Chiquinho O Chiquinho É deputado federal Pela União Brasil Diz a União Brasil Que vai expulsá-lo E um ex-chefe de polícia Do Rio de Janeiro Por obstrução De justiça O delegado Rivaldo Barbosa Os três Já estão encaminhados Para ficarem presos Em Brasília Com isso terminam Seis anos Seis longos anos Em que ficaram Sugerindo Inclusive na mídia Que seria Bolsonaro Que seria Os filhos de Bolsonaro E agora Como é que fica? O ministro Lewandowski Considerou o caso Encerrado Com vitória do estado A não ser que vitória É essa Triunfo do estado Se demorou Seis anos Para elucidar um caso Que estava muito claro Que era disputa Territorial Na zona oeste Do Rio de Janeiro Coisas de vereadores De políticos do Rio de Janeiro Enfim Terminado isso É preciso esclarecer agora Que não é difícil esclarecer De que gabinete Da Câmara dos Deputados Partiu Autorização Para fazer o álibi Do bispo Que enfiou a faca Na barriga de Bolsonaro Dia 6 de setembro de 2018 Naquele dia Adélio Bispo Estava registrado Como presente Na Câmara dos Deputados Era o álibi Se ele não fosse pego Lá em Juiz de Fora Quem foi? De que gabinete? Não é possível Que não tenha ficado Registro disso Ou veio um Um anjo exterminador Do céu E acabou com todos Os registros Agora está faltando isso Bom Continua aí Martelando O caso Do tenente-coronel Mauro Sítio Seria Um personagem De Kafka Ou mesmo Do Evangelho De Domingos Lá em Jerusalém De Barrabás Jesus Pedro Estão lá Os personagens Se ele não pudesse Se queixar Se queixar-se Fosse crime Ele se queixou A pessoa está dizendo Que foi um desabafo Na conversa com um amigo Ele não estava proibido De conversar com um amigo Estava proibido De conversar Com outros investigados Proibido De usar A rede social Eu não sei Se a pessoa Que gravou Disse para ele Olha Eu estou gravando Você Você autoriza Não sei se a pessoa Diz para ele Olha Eu vou publicar Você autoriza Não sei se aconteceu isso Se ele não autorizou Ele não pode ser Responsável por isso Então É estranho Ele está preso Além disso Ele estava cumprindo Uma missão Militar Ele estava Portanto Sob a jurisdição Da justiça militar E o superior Tribunal militar Que foi tão atuante Em tempos Do governo militar Inclusive Liberando gente Que estava Injustamente Presa Agora Está silencioso Está tão omisso Quanto a OAB E quanto O Senado Nesses casos Que a gente está vendo Que agridem O devido processo legal O Estado Democrático De Direito E a Constituição Bom Uma outra Questão Será que Esses últimos Acontecimentos Esse grito Do tenente Coronel Mauro Cid Será que Chega aos ouvidos De Rodrigo Pacheco Presidente do Senado Que é responsável Pela manutenção Desses casos Além de tudo Tem lá na Câmara Também Com mais do que Suficientes assinaturas Um pedido de CPI Sobre abuso De autoridade É uma lei Que fala de abuso De autoridade E que está sendo Atropelada Tanto quanto A Constituição E o presidente Artur Lira Prometeu Ao deputado Marcel Van Hatten Que colheu As assinaturas Que tomaria Providências Assim que instalasse As comissões As comissões Já foram instaladas E já estão funcionando De Lisboa Alexandre Garcia Na Guarujá FM Mar e Restaurante Em Alto Travessão Braço do Norte Doutora Marília Tesman Especializada em Odonto Pediatria Estética Facial E aplicação de Botox E AASC Sul Protegendo os seus sonhos 9-9692-0203 Ou 3466-3958 Em Orleans Jornal da Guarujá 7 e 6 A Guarujá Está on Acesse Guarujá FM 929 Ponto com Ponto BR Doutor Paulo Sérgio Machado Atua há 23 anos Como especialista Que trata dos distúrbios Da genitália masculina E dos rins Ureteres E bexiga Com atendimento Para crianças Homens e mulheres Se você sente algum desconforto Ao urinar Durante as relações sexuais Ou precisa de exames De rotina De próstata Conte com o Doutor Paulo Sérgio Urologista CRN 13638 RQE 1485 Doutor Paulo Sérgio Machado Atende na Clínica CMD Em Braço do Norte Fone 3658-6464 E na CMD-MTAV Em Orleans Fone 3466-2015 Vem pra Ponto Sérgio Machado Lá na minha casa A internet é Ponto Sérgio Machado Lá na minha casa A internet é a vontade A Ponto Sérgio Machado Aqui não trava Ultra velocidade Aqui tem muitos megas É pura realidade Lá na minha casa A internet é Ponto Sérgio Machado Lá na minha casa A internet é a vontade A Ponto Sérgio Machado Aqui não trava Ultra velocidade Aqui tem muitos megas É pura realidade Vem pra Ponto Sérgio Machado Vem pra Ponto Sérgio Machado Telefone 99969-7915 Coelhinho da Páscoa Que trazes pra mim Páscoa é tempo de renovar seu coração E a São Paulo Magazine Lança promoção Sessão Infantil Completa com 20% de desconto no crediário Tem enxovais As mais belas confecções e acessórios É hora de renovar o guarda-roupa das crianças E de toda a família na maior facilidade Sessão Infantil completa Com 20% de desconto no crediário Feliz Páscoa É logo ali São Paulo Magazine Todo mundo compra aqui 92.9 Corcel Uma cooperativa que atua com força e energia No desenvolvimento regional Com uma gestão transparente e profissional Na Corcel oferecemos mais do que energia elétrica Oferecemos confiança Corcel Tudo fica melhor com energia É, no supermercado São Pedro Você encontra super ofertas Você aproveita as ofertas imperdíveis do supermercado São Pedro E economize de verdade No supermercado São Pedro Todo dia é festa de promoções preços arrasadores Promoção e preço lá embaixo É no supermercado São Pedro Na Guarujá FM Espaço Neurotreinar Dicas com a psicopedagoga clínica Ana Maria Oi, oi gente Eu sou a Ana Maria Neuropsicopedagoga clínica E agora Meu filho apresenta um transtorno neurobiológico Qual a melhor escola para o meu filho? A melhor escola para o seu filho É a escola que faz a flexibilização de conteúdos Quem vai direcionar o pai e a mãe na busca dessa escola É a neuropsicopedagoga clínica Então, eu posso te ajudar Venha para Neurotreinar Espaço Neurotreinar Só na Guarujá FM Você tem com quem contar para pegar estradas sem filas e estréis no pedágio Com a tag de passagem do Cicred Você passa direto nos pedágios e estacionamentos credenciados Até mesmo em shoppings com débito direto na sua conta Assim você aproveita os momentos especiais com a família Ou ganha tempo nos deslocamentos a trabalho Sabe o que é ainda melhor? A tag do Cicred pode nem ter custo para quem é associado Saiba mais e peça a sua agora pelo WhatsApp ou na sua agência Afinal, no Cicred não é só dinheiro É ter com quem contar Você está ouvindo na Guarujá FM Jornal da Guarujá Oferecimento Alianda Pisos e Azulejos Porque Pisos e Azulejos tem que ser na Alianda BRDE Crédito para inovar e desenvolver Librelato implementa os rodoviários Cicred, onde seu dinheiro rende um mundo melhor O poder inigualável Trentino Ram Criciúma Unesc Ser Unesc faz toda a diferença Agora são sete horas e dez minutos Sete e dez Estamos de volta com o Jornal da Guarujá Nesta manhã de segunda-feira Hoje dia vinte e cinco de março de dois mil e vinte e quatro Em Orleans, no centro da cidade A tradicional neblina Mas o tempo é firme em todo o sul do estado de Santa Catarina Céu com poucas nuvens e temperatura Nesse exato momento na casa dos dezenove graus Para quem nos acompanha nas redes sociais Ou seja, no Facebook oficial da Guarujá FM E também no nosso canal no YouTube Na Web TV Guarujá Já vê a imagem dos nossos entrevistados E a partir de agora a gente fala sobre política de Treviso Tenho o prazer de receber a visita de Anderson Broless Pré-candidato a prefeito de Treviso pelo PDT E também o José Jaime de Oliveira O Jaime, que é pré-candidato a vice-prefeito E que é também o presidente do partido lá na cidade de Treviso Anderson, bom dia, obrigado por ter vindo aqui, tudo bem? Olá, bom dia, bom dia aos ouvintes Prazer ter você aqui conosco aqui Valeu, obrigado Jaime, tudo bem? Tudo bem, bom dia Bom dia, Heber Bom dia aos ouvintes Prazer tê-los aqui conosco Prazer é nosso Bom, vamos lá Parece que está definida a situação do PDT, né? Pré-candidato a prefeito e vice Já definido, diferentemente das outras siglas Em outras cidades que esperam até o último momento O que levou vocês a tomar essa decisão Tão cedo, digamos assim, em época eleitoral? Então, Heber Em virtude dos boatos que normalmente acontecem, né? As conversas vão coligar, vão coligar E como o objetivo do PDT é fazer uma política diferente no município Como a política no município, desde a sua emancipação, era muito só dois partidos, né? Quais eram os partidos? PP e MDB? PP e MDB É a dupla, né? Isso, são os partidos mais fortes no momento Na nossa região, principalmente Isso, então E aí numa conversa informal, no ano passado Na discussão do que pode se fazer, do que não se pode Nós vamos fazer algo pelo Treviso Então vamos parar de reclamar E aí o Anderson Deu um tapinha na mesa Então eu vou botar meu nome à disposição Quero saber se você me ajuda Então tá, se for pra fazer algo diferente Dessa politicagem que normalmente a gente vê, né? No mundo, né? Eu costumo dizer que isso não é um problema nosso E aí resolvemos então formar uma equipe diferente Sem vícios Pessoas com capacidade e com vontade de fazer uma política nova Não diria que existe jeito novo ou velho de fazer política, né? Mas uma forma diferente, talvez mais voltada pra realidade Pra transparência de verdade Eu concordo contigo, eu ouvi uma frase Eu não lembro quem falou essa frase Mas eu achei muito interessante E a minha memória também Eu não lembro se eu tava em Brasília ou na Alesc Mas o discurso dizia o seguinte Bem naquela época do afluar Ah, nova política, nova política Não existe nova ou velha política O que existe é boa política Isso, é o que a gente pensa É o que a gente pensa Política é política É política, né? Costumo dizer que política se faz desde o dia que a gente nasceu, né? Verdade Que não chora, não... Não mama Não mama Então isso é política Negociata Negociata Essa é a palavra, né? Só que desde o princípio eu falei pro Anderson que politicagem não me noja Eu morei 30 anos em Criciúma Fiz campanha lá, que é muito mais forte, né? E fiquei meio traumatizado na época Mas vamos ver que Trevis é uma cidade nova Tem um futuro muito bom pela frente E vamos entrar nessa concorrência Eu não vejo isso como disputa Porque os outros candidatos são conhecidos Nós, são pessoas que nós já votamos Nós já acreditamos também Fizeram o que for possível, né? Dentro da capacidade de cada um E da realidade do município no momento Mas nós acreditamos Nós estamos fazendo alguns estudos aí No portal da transparência Estamos buscando informações Inclusive com nossa equipe Com os pré-candidatos a vereador Nós começamos de novembro pra cá Um trabalho de participar da Câmara de Vereadores Pra que todos entendam a política do município Como está ocorrendo, né? E aí já vão criando uma experiência Uma expectativa do que eles podem fazer no futuro ou não Ô Anderson, e como é que deu esse insight aí? Você candidata a prefeito por Treviso Vamos lá, se é pra fazer diferente Eu sei que a política começa com aprovação em casa, né? Isso Então, no começo a minha esposa Não foi tão receptiva à ideia Mas surgiu, na realidade, ano passado Por essa época Era a época do imposto de renda Eu sou sócio do André Canceler A gente tem uma contabilidade A Canceler de Brolesse lá em Treviso É isso E nós temos algumas outras empresas também Alguns outros negócios A Funditrel Vamos fazer propaganda da Funditrel, né? Depois chega o boleto É, depois chega o boleto E ano passado, durante o imposto de renda Naquele dia que o Jaime foi A esposa do Jaime trabalha comigo Desde o ano passado E naquele dia Passou muita gente pela contabilidade E, bah, é sempre os mesmos É sempre os mesmos É sempre os mesmos E eu também tava falando, né? Bah, só vai os caras É sempre os mesmos Sempre dois lados E chega no final Mesmo que surja alguém Vai junto E aí a gente Naquele dia à tarde A gente sentou E aí conversando E reclamando E falando Bah, o que nós vamos fazer? Aí o Jaime falou assim Ah, mas o que a gente pode fazer? Aí eu falei Então tá Eu vou me candidatar a prefeito Agora tu tem que me ajudar Aí ele olhou assim Bah, eu não gosto de política Não Eu gosto de politicagem Em política Todo mundo faz, né? E aí iniciou-se A gente foi atrás de gente Que queria fazer diferente Que quer participar Tem muita gente Em entrevista boa Que quer participar E só quer um espaço E é isso que a gente buscou Então a gente tá buscando gente Buscou gente nova Gente que quer fazer diferente Que quer mudar Que quer aprender E a gente tá fazendo um time novo Um time que vai participar De tudo Desde o começo Então assim Vereador pra nós Isso é um ponto Muito frisado Desde o nosso início Do que a gente começou Vereador vai pra vereador Não tem essa de sair Mesmo depois Ah, ganhou a eleição Vai ser vereador Vai ser vereador Não tem essa de virar secretário Não tem nada dessa Ah, mas eu fui vereador E não me elegi Vou virar secretário Não Porque a nossa ideia É entregar o secretariado Antes da eleição Então quando você voltar No Anderson e no Jaime Você vai tá votando Em quem já é o secretário De administração Quem é o secretário De saúde Quem é o secretário De educação O time vai tá O time vai estar montado Vocês vão apresentar A comunidade? Sim, exatamente Já temos alguns nomes Diferente isso É, porque a nossa ideia É entender Porque assim Às vezes a pessoa Vota no prefeito Depois vem o pacote Da negociação no final Que E nós queremos entregar antes Então Ah, eu gosto do Anderson Mas não acho que o secretário Lá é legal Beleza Você vai ter a oportunidade De ver E não fazer O voto naquela Só que do outro lado Infelizmente Você não vai entender Nem como saber Quem vai ser Então a gente Tá fazendo um trabalho Diferente Quem vai pra vereador É vereador E nós estamos fazendo O curso Nós estamos estudando Nós estamos mostrando O que que se pode ser feito Com o vereador Vereador não é pra fazer Lombada Vereador é pra legislar E fiscalizar Né Então assim Não adianta dizer lá O vereador Ah, o vereador Vem aqui e prometeu Que vai fazer a minha estrada Cara Ele pode tentar Com vocês Auxiliar A pedir pro prefeito Mas quem faz É o executivo Né Executivo e legislativo São dois poderes Distintos e paralelos Né E a gente tá querendo Trabalhar com isso Querendo mostrar pra Treviso O quanto que o Treviso Arrecada Ser mais transparente Mostrar exatamente O que a gente pode fazer E o que não pode fazer E principalmente Tá junto do povo Né Que é isso que eu acho Que ele sente falta A gente conversando Com o pessoal O que sente O povo de Treviso É a falta Do pessoal presente Porque assim Problemas toda Toda a prefeitura Vai ter E todo mundo vai ter Mas o O sumiço É o complicado Né Eu acho que Você ficar sem uma resposta Sem Sem poder conversar Sem poder perguntar Porque Se você entrou lá Problemas vão ter Mas transparência Existe pra Pra explicar E pra juntos Tomarem uma decisão Mais assertiva Qual a grande dificuldade Do PDT Num município Menor Onde geralmente As eleições Elas são Definidas No que o pessoal Diz Tradicional Ah o PP E o MDB São partidos tradicionais Qual a maior dificuldade Que vocês estão encontrando Nessa pré-campanha Não diria que nem dificuldade Porque tudo pra nós É novidade E também pro eleitor Do Treviso É novidade Uma terceira via Com certeza Eles sempre tiveram Os dois partidos A frente Como o Anderson falou Saiu alguns partidos Inclusive o PDT Em 2013 Foi fundado Mas não Não deu continuidade Porque eles estão Acostumados a fazer isso Coligar no final E acaba sempre A disputa dos dois Nós temos visto Que tem muita gente Muitas pessoas Que estão São partidárias Eu sempre votei no PP Sempre votei no MDB E aí Mas tem uma coisa Muito boa Que está acontecendo Que nós estamos Sendo convidados Para ir Nas famílias Conversar com as pessoas E a gente Está vendo Uma transformação Muito grande Que não por decepção Mas porque eles querem Realmente Que apareça algo novo E alguns Por decepções Por promessas Não cumpridas E pela falta De participação Vamos dizer assim A administração municipal Hoje está muito ausente Como o Anderson falou Não se vê o prefeito Porque ele tem Os motivos dele Tem bastante trabalho A fazer A gente sabe disso Mas o povo Cobra muito disso Cobra muito Que a pré-eleição Se aparece E depois Desaparece Então Não estamos Tendo dificuldade Em estar Como eu vou te dizer Entrando nessas casas Nós estamos Sendo convidados E mesmo sendo Partidários Ou com nomes Que assim Ah eu sempre votei No fulano Eu acho que vou Votar nele E depois que nós Conversamos Nós expomos As nossas ideias Nossa proposta Que nós não estamos Prometendo nada Inclusive Nós deixamos bem claro Queremos deixar bem claro Que nós estamos Entrando num campo Que experiência é pouca Isso é real Não precisa ninguém Ficar dizendo por aí Que nós não temos experiência Isso é real Mas Eu estou com quase 60 anos Tenho uma experiência boa O Anderson No campo de administração De empresas Como empreendedor Estamos estudando Para isso Nos preparando E temos algumas experiências Já também No campo político Não na administração em si No executivo em si Mas O PDT Vai coligar com alguém Vão procurar parceiros Ou está definido Que vai chapa pura mesmo E vai encarar sozinho Chapa pura A ideia é exatamente essa É dar a terceira via Pura e simples Basicamente isso Nós já fomos procurados Mas a ideia não é essa A ideia é Já houve procura? Já Já houve algumas conversas Quem sabe onde vocês Entra de vista Respinga uma secretaria aqui Essas propostas são bem claras Inclusive eles nunca negaram Acho que é isso mesmo Isso Nenhum dos partidos nega Eles querem coligar Eles querem fazer uma Uma junção aí Para unir forças Vamos dizer assim Tanto um quanto o outro Houve oferta sim Isso é público Não é segredo para ninguém Mas a nossa ideia Desde o princípio Foi realmente Nós como eleitores Também em outras eleições Nós não tínhamos outra opção Porque eu sempre comento Que eu moro no Treviso Há 18 anos E eu vi Não vi ainda Um candidato Ganhar uma eleição Eu tenho visto Quem está no poder Perder o poder Que é diferente De fazer uma campanha boa E ganhar na concorrência Essa é a minha visão Então a administração atual Está tendo uma rejeição Considerável E o outro vem E ganha Isso nos meus 18 anos De Treviso É o que eu tenho visto Então aí Essa terceira via Que é o nosso caso Vai dar a opção Do eleitor Não Não quero esse Que já esteve E nem esse que está Eu quero algo diferente Daí nós entramos Nesse jogo O que vocês enxergam Como plano de governo É o turismo Que é pouco explorado Em Treviso A questão econômica Porque a arrecadação Ela não é das maiores Acho que é o menor município Da ANRE Que eu acho Treviso É isso A arrecadação Per capita Ela é uma das maiores Não, isso sim Então assim Ele é o menor município Da ANRE Mas ele tem muita Pelo que a gente estudou O que a gente entende Que Treviso dá de crescer De dentro para fora Ele tem muita oportunidade interna Que deixa de ser Aproveitada Eu acho que nós temos Um comércio Que ele pode ser valorizado A gente tem muita gente Que vai comprar fora A gente está fazendo Um estudo Socio-econômico Levantando alguns dados Criciúma mesmo Isso É o polo Isso é o polo Então a gente consegue Acho que alavancar Treviso internamente Melhorando o atendimento interno Fazendo um treinamento Com o comércio Buscando fazer algum tipo De trabalho Para o pessoal começar A ficar O rendimento do Treviso Ali dentro do Treviso Isso já aumenta Além dos empregos No Treviso próprio Com a arrecadação Do município A cada um milhão Arrecadado Por uma empresa Faturado por uma empresa 33 mil reais Vão diretamente Para o cofre da prefeitura Como retorno De Retorno Do fundo de participação Então O que nós temos que fazer Que esse trabalho Que nós estamos fazendo De estudo E levantamento É entender O que a gente pode fazer Para internamente Melhorar o nosso O nosso mercado E fazer com que o dinheiro Fique no Treviso Que é nosso Já que nós temos Uma renda per capita Também maior Da região Então Acho que vamos fazer O pessoal gastar ali Entender o que está acontecendo Se é precificação Se é Mais oferta de produtos E é por esse levantamento Que a gente está fazendo Para começar a movimentar Treviso Além, claro, do turismo Treviso é belo É maravilhoso É uma cidade Eu sei, conheço Encantadora E acho que tem Muita oportunidade ainda também Hoje nós temos Uma associação do turismo Através da Andar Isso Que está sendo feito Um trabalho Para alavancar O turismo de Treviso Através da Andar Foi feito um lançamento Dia 1º de março Foi feito lá Como é que é o nome do rapaz? O Bride Rafael Bride Ele fez a travessia Dos dois dedos Lá de Skyline E tem um institucional Que está sendo lançado Treviso do turismo Para o mundo Então tem muita coisa Para crescer no turismo A gente tem já Mais de 200 leitos De acomodação Não existe uma contagem Precisa Mas um levantamento Aleatório Está próximo De 200 leitos A associação Andar Está com mais de 40 Participantes De empreendedores Para te ter uma ideia A localidade que eu moro Que é a Guanabara Quando eu fui morar lá Tinha 5 moradores Hoje só de casas de aluguéis Pousadas Temos 13 Então Vem crescendo Crescendo em todas as comunidades O município vem crescendo muito E O reflexo que teve Na campanha que a gente fez No trabalho de impulsionar o turismo No dia 1º Eu diria que foi Não só nacional Porque o Rafael Bride É um recordista mundial Sim E só a nossa página Da associação Saiu de 50 e poucos seguidores Para mais de 2 mil seguidores De um dia para o outro Então foi um E o próprio Rafael declarou Ele Não conhecia Treviso E ele conhece o mundo Ele está no Chile Se eu não me engano agora E ele declarou Está no vídeo lá Que Treviso Tem muito para ser explorado Muito E o turismo Nós sabemos Que existem muitos municípios Que vivem só de turismo Só turismo Eu lamento muito Que a nossa região Ela não consiga deixar de lado Aliás O sul de Santa Catarina Tem essa característica As individualidades políticas Todo mundo quer ser o pai da criança Porque se nós nos uníssemos Nova Veneza com a gastronomia Treviso com as suas trilhas naturais Criciúma como cidade hospedeira Sim Com seus restaurantes E seus hotéis E por aí vai Orleans na Rota da Serra Enfim A gente poderia levar isso para o mundo E arrecadar muito mais Mas todo mundo quer ser o pai da criança Todo mundo Exatamente Eu costumo dizer que nós moramos Numa região privilegiada É verdade É verdade Nós Treviso por exemplo Em menos de uma hora Nós estamos na Serra No Planalto Em menos de uma hora Nós estamos na praia Então toda a região aqui Estou falando Treviso Que é de onde nós estamos morando hoje Mas é como você falou Toda a região aqui de Orleans Bras do Norte Lauro Miller Pegando esse polo Carbonífero Vamos usar Que criou uma dependência De emprego de carboníferos E tudo E tornou-se um vício E Treviso está nessa Nessa linha de Transformação Vamos dizer assim Vai ter que pensar em algo Porque o carvão não vai acabar Mas vai diminuir Então nós temos que ter Outras alternativas Criciúma sobreviveu Se fez no carvão Mas se preparou Toda a região de Criciúma Vem nesse caminho E Treviso tem muito Que ser explorado Em todas as áreas É isso aí Tá bom O Anderson Não tem mais volta então É isso aí mesmo É isso O caminho está tomado Como é que o time vai Já está pronto Tem nominata de vereador É Hoje nós estamos com A nominata de vereador Preenchida Já temos Está pronto Já temos Nós vamos lançar Dia 30 Agora a nossa Pré-campanha Nós temos um encontro Agora dia 30 No restaurante da Valdinar Um almoço Para os simpatizantes Mediante confirmação E já Não é lançamento Vamos dizer assim Porque nós vamos lançar As pré-candidaturas Mais à frente Até para uma questão legal Exatamente Mas já para o pessoal Já conhecendo Que nós já estamos pronto Já estamos com o time completo Claro que não é decisivo Nós estamos com nomes À disposição Nós somos pré-candidatos Tanto prefeito Quanto para vice E os vereadores Que aí estão Nós já temos Três mulheres confirmadas E mais seis Sete Já dá dez Que é o que nós podemos colocar Na candidatura Nove mais um Tá bom E sábado agora Então a gente já Dia 30 É isso? Dia 30 agora Estamos fazendo essa reunião Já para integrar esse pessoal todo Para quem quiser ir lá conversar Vai ter algum custo? Como é que funciona? Não Tem assim Quem quiser pagar Está pagando Eu estou pagando um mais um Anderson um mais um Ah vocês estão se ajudando Isso É uma ajuda de custo Porque nós não temos dinheiro para gastar Não vamos investir Vai usar fundo partidário a partida? Não Não vamos usar dinheiro de ninguém Quem quiser colaborar com alguma coisa Vai ser espontâneo Nós estamos andando por aí Conforme dá Quando não dá não vai Porque Partida é novo Não tem fundo partidário Ele precisa de uma Prestação de contas Para depois começar a receber E aí nesse encontro A gente vai estar conversando É um encontro informal Não é um encontro político Vamos dizer É político Mas não Politiqueiro Não precisa ser eleitor do PDT Está aberto a população Para conhecer nossas propostas Ver o que é que nós queremos fazer E deixar claro qual é o nosso objetivo Tá bom Anderson Brolesse Pré-candidato a prefeito pelo PDT Treviso Obrigado por ter vindo aqui agora já FM Agradecemos o espaço Estamos à disposição Para dirimir qualquer dúvida Que ficar né José Jaime de Oliveira Jaime Obrigado viu Por ter vindo aqui agora já Nós é que agradecemos a Guarujá Estamos à disposição Muito bem Agora são 7 horas e 31 minutos Intervalo Daqui a pouco a gente retorna Com a sequência do Jornal da Guarujá Jornal da Guarujá Jornal da Guarujá 7 e 31 92.9 Todo mês aquele susto quando chega a conta de luz Então relaxe Você pode gerar a sua própria energia E transformar esse gasto em economia É muito dinheiro que você vai economizar Instale já um gerador solar Com a Power Com Brasil Solicite um orçamento pelo WhatsApp 9 9199 2131 Ou através do nosso site PowerComBrasil.com.br Ou também pelas nossas redes sociais Arroba PowerComBrasil PowerComBrasil Energia limpa e renovável Nas Óticas Evolve Sua visão sempre será a nossa prioridade Aqui você encontra uma ampla gama de óculos de sol Armações de qualidade E lentes optálmicas de última geração Estamos aqui para atender a sua necessidade E facilitamos a sua consulta Óticas Evolve Visite-nos e descubra um mundo de opções Em óculos solar e de grau Em Braço do Norte Em frente a Caixa Econômica Orleans Em frente a Loja Amusical Óticas Evolve Comprometida com sua visão Venha ser um associado da ProSul Mensalidades que cabem no seu bolso Na ProSul a proteção para terceiros É de até 500 mil reais Guinço com cobertura nacional Proteção para vidros, chaveiro, carro, reserva E muito mais Não conte com a sorte Conte com a ProSul Proteção Veicular Ligue para 0800-191-0400 Anotou? 0800-191-0400 ProSul Mais que uma proteção veicular A solução completa 92.9 No mês do consumidor A farmácia Preço Popular Traz ofertas para você comemorar Economizando Confira algumas delas Protetor Solar Facial Lunes de Al Fator 70 40 gramas Por apenas R$ 36,90 cada Gel de limpeza Actine 140 gramas Grátis Gel 40 gramas Só R$ 43,90 cada Aproveite na app mais próxima de você Ou acesse o site Baixe o app Farmácia Preço Popular É bom poder confiar Você sabe por que o crédito disponibilizado pelo BRDE gera desenvolvimento e transforma vidas? Porque é com o apoio do BRDE que projetos tornam-se reais, empresas crescem e empregos são criados Isso significa mais inovação para a região sul, mais sustentabilidade e um futuro melhor para milhares de famílias BRDE, crédito para inovar e desenvolver Ei mulher, ser você será sempre sua versão mais encantadora E nunca esqueça, desistir do que não vale a pena não é fracasso, é sabedoria Seja você sua própria inspiração Agora que são elas, Guarujá FM, uma homenagem Top Car Veículos, sua revenda BMW BMW, welcome to the top Weber Participações, Cidades Inteligentes Casa LCL, a sua casa completa E Cleimon Materiais de Construção Tudo para sua construção 92.9 Cooperado Cicobi Credit Valley Agradecemos sua participação nas pré-assembleias e Assembleia Geral 2024 O Cicobi Credit Valley retornou mais de 14,6 milhões de reais aos seus cooperados Foram 10 milhões em sobras distribuídas e 4,6 milhões de juros pagos ao capital referente ao exercício de 2023 Cicobi, mais que uma escolha financeira Aqui todos decidem e crescem juntos Você está ouvindo na Guarujá FM Jornal da Guarujá Oferecimento Alianda Pisos e Azulejos Porque Pisos e Azulejos tem que ser na Alianda BRDE Crédito para inovar e desenvolver Librelato implementa os rodoviários Cicred, onde seu dinheiro rende um mundo melhor O poder inigualável Trentino Ram Criciúma Unesc Ser Unesc faz toda a diferença Muito bem, 7h35 Estamos de volta com o Jornal da Guarujá Hoje, segunda-feira, 25 de março de 2024 Agradecendo demais a sua audiência E a você que sintoniza a nossa programação Deixa eu mandar um abraço aqui Para o pessoal que está no Facebook oficial Da Guarujá FM Interagindo conosco A Franciele Pelizaru Está aqui conosco Iracy Borguesan Bom dia e boa semana para todos nós O André Colombo Cancelier Treviso é uma cidade maravilhosa Em Cantos Mil O André está se referindo provavelmente A entrevista que fizemos agora com os pré-candidatos A prefeita e vice pelo PDT Lá na cidade de Treviso A Cariza, é assim mesmo Cariza Salvador Cancelier Também está desejando um bom dia a todos Quem mais aqui? Quem mais aqui? Luiz Matuxaque Bom dia, uma excelente semana para todos nós Estou em Arroio do Cedro, Grão, Pará A Franciele diz Avante Treviso O louco Doracy Pilon Bom dia, amiga Ou é um amigo? É uma amiga, uma amiga Almir Trois Peroni Bom dia, Orleans Estou direto Olha onde é que estão acompanhando a gente, Cristian Ah Em Genova Itália Itália É Audiência internacional da Guarujá Aliás, já teve ouvinte Acompanhando, participando aqui com a gente De Londres Na Na Inglaterra Londres na Inglaterra? Isso mesmo Já tivemos audiência E até na frente da Casa Branca também É verdade, é verdade Washington Isso mesmo A Enid Furlan também está aqui com a gente A Margarida Vargaschi A Alvina Viemizeller Bom dia, querida E o Sérgio Mateio Enfim, são os últimos ouvintes que interagiram conosco aqui no nosso Facebook oficial Eu sei que no nosso WhatsApp Telegram Que é o 991-45-1801 Os ouvintes também continuam se manifestando Doutor Cristiano Veronese Isso mesmo, temos aqui a participação do Bicudo Bom dia para todos na Rádio Guarujá A melhor de Santa Catarina Valeu, Bicudinho Ele já mandou até a foto do rádio de casa Dessa vez sintonizado na Guarujá Tá de folga? Será o Bicudo hoje? Pois é, né? Também temos aqui a participação do Nilson Que agora sim mandou dois áudios pra cá Vamos lá, bom dia, Nilson Vamos lá, agora mais calmo Bom dia, Nilson Bom dia, meu amigo Christian Bom dia, meu amigo Weber Devido à censura, então vai lá o meu comentário, então Vai O comentário tinha sido ali a respeito da fala do pronunciamento do nosso presidente ali O senhor é excelentíssimo, né? Excelentíssimo Vai lá Fica só falando asneira, fora Calma, calma O país aí num monte de problema aí Com uma dívida que já chega a não sei quantos bilhões ali E o cara fala um monte de asneira Agora falou dos Estados Unidos, fala de ramaz Mas o cara, se ele trazer um conflito pra dentro do país, ele não vai sossegar o facho, né? Beleza? Calma, calma Era só isso Era isso? Ah, tem mais aqui Tem mais? Ah, e outra coisa O amigo Albano Jabote ali, que comentou alguma coisa Sobre o caso Marielle, é pra te ver como é que é, como é que funciona a esquerda na bolha, né, cara? O pensamento deles é achar um culpado, mas nunca do lado deles, né? Então eles vão ficar com aquele mesmo pensamento deles Vão achar uma brecha pra tentar toda a vida Tá achando culpado na direita agora Vão continuar culpando o Bolsonaro e outras pessoas É a mente do esquerdista, de um canhoto é essa, né, cara? A razão é sempre deles É um tipo de pessoas que não tem diálogo Conversar com petista não tem diálogo Eles sempre vão ter razão, é complicado, cara É complicado, então... Calma, calma Não adianta, não adianta Não adianta Calma Respira, calma Deu? Deixa ele se acalmar Só fazer uma opinião a mais, né? Conversar com petista doente e com bolsonarista doente, olha, né? Porque existem os extremos dos dois lados, né? Existe, sim Você já conversou com bolsonarista doente também? É... É impossível, né? É difícil É difícil Não é? E com petista doente é a mesma coisa Difícil também Vamos lá, também Calma, calma, pessoal Vocês estão muito nervosos, calma, calma É segunda-feira, gente É segunda-feira Vocês não querem me estressar hoje, né? Vocês não querem me estressar hoje, né? Quem mais? Quem mais tem? A participação aqui do Guilherme Valente, reitor da Unibave Bom dia Bom dia Que tenhamos uma excelente semana Fiquem todos com Deus Amém Um abraço, reitor E também temos a participação do Gilson Bom dia, que a paz e saúde esteja com todos nós Obrigado pela companhia Ele diz companhia porque o rádio é o companheiro dele, né? Certeza Pelo que escutei do Galego Melhor jogador do Criciúma ontem foi o VAR novamente Ele bota aqui o KKK, né? Abraço a todos Censura no Brasil não cabe Somos uma democracia Mas só desta vez Ele fazendo a brincadeira aqui Mas quem foi que falou ali do VAR? O Gilson Falando aqui sobre o comentário do... A participação do Fabrício É porque assim, o VAR corrigiu O VAR existe pra isso É corrigir irregularidades, né? Com certeza, é isso Eu sei que o pessoal do Barra tá reclamando Mas a regra é clara O goleiro não pode se adiantar na cobrança do pênalti O que aconteceu, Cris? Pra te entender O primeiro pênalti do Criciúma O Criciúma perdeu o pênalti Só que o juiz mandou voltar a cobrança Porque o VAR identificou que o goleiro Se adiantou antes da cobrança Não pode, é regra É regra Sim, entendi, sim, com certeza É chato, é chato Mas é regra A regra diz que não pode se adiantar Antes da cobrança do pênalti Por isso que o VAR mandou voltar Acertou a arbitragem A gente tem que ser justo Ele só continua aqui Censura no Brasil não cabe Somos uma democracia Mas só desta vez Não, o Nilson vale O Nilson a gente censura direto aí Meu Deus Ele diz ainda o seguinte Jurisprudência da Carmen Lúcia Libera o Nilson aí Não, o Nilson foi censurado hoje Apelou hoje No primeiro ele apelou, né? É, sim, sim Primeiro ele apelou Primeiro ele apelou Fechou? Fechou, é, Beto 6h42 Daqui a pouco a gente fala sobre Universidade Gratuita e Bolsa de Estudo Aqui em Orleans, é isso? Isso mesmo É oportunidade Pra quem quer ingressar aí na universidade A oportunidade Fique ligadinho na Guarujá Daqui a pouquinho Voltaremos na sequência Jornal da Guarujá 7h42 92.9 Seguir com força é o caminho Ao lado de quem faz acontecer Na Librelato Carregamos no peito o selo GPTW E sabemos que a nossa gente É nossa maior força Somos especialistas em criar os implementos mais fortes do mercado Prontos para rodar todo o Brasil e ir além das fronteiras Ao ver um Librelato nas estradas Tenha certeza Ele vai longe Librelato Siga com força Atenção empresário Potencialize sua frota Com os postos São Marcos Oferecemos condições especiais e incomparáveis para empresários que valorizam eficiência e economia Garanta combustíveis de alta qualidade e serviços ágeis para otimizar seus negócios Nos postos São Marcos Entendemos as necessidades da sua empresa Entre em contato com nossos consultores 489-9660-7301 Abasteça com confiança Abasteça na rede de postos São Marcos Março é o mês do consumidor na Trentino Ram Criciúma Acelere a conquista dos seus sonhos e compre hoje mesmo a sua Ram Nova Rampage com até 25 mil de supervalorização no seu usado Mais taxa de 0,59 em 24 vezes com IPVA grátis É o melhor momento para comprar a sua Ram Sinta o poder que só uma Ram tem com a Trentino Criciúma Paz no Trânsito começa por você Rádio Guarujá FM 92.9 Você sabe por que o crédito disponibilizado pelo BRDE gera desenvolvimento e transforma vidas? Porque é com o apoio do BRDE que projetos tornam-se reais Empresas crescem e empregos são criados Isso significa mais inovação para a região sul Mais sustentabilidade e um futuro melhor para milhares de famílias BRDE Crédito para inovar e desenvolver Já reservou o seu ingresso? Ainda não? É dia 18 de maio no Salão do Morro da Santinha em Orleans O melhor tributo ao ABBA do Brasil e da América Latina Antecipe seu ingresso ou mesa para 10 pessoas no site Minhaentrada.com.br Ou fale com a produção no fone 99982-2344 Remember Night É dia 18 de maio em Orleans Uma produção, picudo show, promoções e eventos Prepare o seu currículo Agora na Guarujá FM tem vaga aqui A equipe Altofe Supermercados está crescendo E queremos você conosco Temos vagas disponíveis em todos os setores Com início imediato Se você está em busca de uma oportunidade Não perca tempo Vá até a nossa loja em Orleans Com o seu currículo em mãos Ou envie-nos um e-mail para RH.altofe.com.br Sua carreira de sucesso começa aqui No Altofe Supermercados Você está ouvindo na Guarujá FM Jornal da Guarujá Oferecimento Alianda Pisos e Azulejos Porque Pisos e Azulejos tem que ser na Alianda BRDE Crédito para inovar e desenvolver Librelato implementa os rodoviários Se crede Onde seu dinheiro rende um mundo melhor O poder inigualável Trentino Ram Criciúma Unesc Ser Unesc faz toda a diferença Muito bem, agora são sete horas e quarenta e seis minutos Sete e quarenta e seis Estamos de volta com o Jornal da Guarujá Hoje, segunda-feira, vinte e cinco de março do ano de dois mil e vinte e quatro Dezenove graus a temperatura Apesar da neblina aqui no centro de Orleans O tempo é bom em todo o sul do estado de Santa Catarina Céu parcialmente nublado E repito, temperatura na casa dos dezenove graus Vamos em frente com o nosso programa Quero falar agora sobre universidade gratuita E também bolsas de estudos Oferecidas pelo município de Orleans Sobre o tema Conversarei a partir de agora Com a coordenadora da central de atendimento ao estudante do Unibave A Cátia Sorato Que gentilmente nos atende nesta manhã de segunda-feira Cátia, obrigado por nos atender Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem Eu que agradeço a oportunidade Imagina Bom, vamos a nossa primeira pauta Eu gostaria que você falasse como o Unibave vem se preparando Para essa situação das universidades gratuitas E que você também falasse um pouquinho do projeto Para aqueles estudantes que ainda não conseguiram entender Esse programa disponibilizado pelo governo do estado Por favor, Cátia Certo Então o governo do estado Ele desenvolveu o programa Universidade Gratuita Que consiste em bolsas de estudo de 100% de gratuidade Então nós estamos neste momento Com o edital de inscrições abertas As inscrições Primeiro de tudo tem que estar matriculado Em um dos cursos de graduação E fazer a sua inscrição até amanhã às 19 horas Depois disso o sistema fecha E só reabre dia 8 e 9 para ajustes Então para quem está estudando Que está matriculado E quer fazer a inscrição Até amanhã às 19 horas Depois disso pode continuar Nós vamos dar mais uns dias Para entrega de documentação Mas no entanto tem que cuidar muito com esse detalhe da inscrição Quais as características que o estudante precisa Para ser encaixado na Universidade Gratuita? Além de estar matriculado Ter renda per capita Até 4 salários mínimos Ou seja, renda por pessoa do grupo familiar Tem que ser natural do estado de Santa Catarina Ou morar no estado No mínimo 5 anos Até o ingresso na Universidade Então se ele já estava morando no estado 5 anos antes de ingressar na Universidade Ele também pode se inscrever É a primeira graduação Tem que ser a primeira graduação Com bolsa de estudo E ter cursado ensino médio Em escola pública do estado de Santa Catarina Ou privada com bolsa integral ou parcial Esses são os principais critérios Perfeitamente Bom, há muita procura para a Universidade Gratuita, Katia? Sim, estamos tendo bastante procuras Inscrições na sexta-feira Já passavam de 400 inscrições Hoje eu não tenho esse número E a entrega da documentação Aí já tem um pouco menos Porque os alunos estão nesse momento Buscando toda a documentação Que precisa entregar Mas mesmo assim Bastante entrega de documentação Não tanto quanto o número de inscritos Mas é que eles já tem um pouquinho mais de prazo Para essa entrega Então um pouquinho mais tranquilo para eles O número impressiona, né? 400 inscrições até sexta-feira Vocês esperavam uma demanda desse tamanho Ou de fato surpreende vocês também, Katia? Não, esperávamos Esperávamos porque muitos alunos Que ingressaram este ano na instituição Eles ainda não possuem bolsa Vários dos que tinham da bolsa Unedu Optaram por esperar pela Universidade Gratuita Para ter a chance de 100% de gratuidade Então esperávamos Acredito que hoje já passe de 500 inscrições Uau Bom, então você estava dizendo que fecha amanhã E depois abre para alguns pequenos ajustes É isso? É Nós temos até amanhã Às 19 horas Eu estou chamando bastante atenção para o horário Porque sempre Nesses programas de bolsa do governo Sempre foi até às 23 horas e 59 minutos Só que agora o governo mudou E está colocando até às 19 horas No Unedu os alunos já tiveram Alguns deles não ficaram atentos A esse detalhe e perderam o prazo Então estou chamando bastante atenção Para o detalhe de É até amanhã Às 19 horas Para inscrição Para entrega de documentação A gente vai Deixar um pouco mais de prazo Vamos deixar durante essa semana Para entrega de documentação Que é na CATE No Unibave E depois reabre somente para ajuste de cadastro No dia 8 e 9 Também só até às 19 horas Mas se não fez a inscrição até amanhã Depois não tem mais jeito Perfeitamente Depois é só para ajuste de cadastro Como você estava falando aí É isso? Isso Só para quem já está com a inscrição feita Então realmente alertamos os alunos Que não fizeram a inscrição Que façam Porque depois a entrega de documentação Tem um pouco mais de prazo Então que façam De preferência hoje Ou no máximo amanhã Mas não deixem aí para a última hora É preciso o horário de aula Ou por exemplo agora de manhã O estudante que frequenta a noite A Unibave Pode levar agora de manhã Documentação Fazer inscrição Faz online, presencial Como é que funciona esse quesito? A inscrição faz online É no site da sede Eles têm o acesso dos links Na página do Unibave Também mandamos nos grupos Está no nosso Instagram Mas a entrega de documentação É presencial na CATE Na Central de Atendimento ao Estudante No Unibave Das 8h ao meio-dia Da 1h às 21h30 Este é o horário que a gente atende Então também se tiverem dúvidas Pode ligar 3466 5600 Ou nos chamar no ATS Para tirar qualquer dúvida ali Tá bom 752 Eu estou conversando Com a coordenadora Da Central de Atendimento Ao Estudante do Unibave A Katia Sorato Katia E essa situação das bolsas De estudos Ofertadas Pelo município de Orleães É que peta essa situação E como é que funciona esse projeto? Estamos com o edital aberto também A mesma O seu aluno é de Orleães A mesma documentação Que ele entregar para a universidade gratuita A gente já vai aproveitar para o de Orleães Caso ele tenha interesse Ele só precisa entregar mais dois documentos Que são duas declarações Que estão no edital Que é um formulário socioeconômico E a declaração de residência No município de Orleães Então se ele tiver interesse A concorrer às duas bolsas Não é que ele pode acumular Mas se não conseguir uma Ele pode tentar conseguir a outra Não existe o acúmulo de bolsa Ele tem que morar no mínimo Três anos no município E como eu comentei Não ter outra modalidade de bolsa E assim como Na universidade gratuita No programa universidade gratuita Ter renda per capita Até quatro salários mínimos Mas é por pessoa Então é uma renda bem tranquila Para conseguir comprovar Certo E nos casos das bolsas aqui de Orleães Isso auxilia muita gente Evidentemente A procura também é grande nesse quesito? Sim Sempre temos bastante procura Claro que a verba não é tão significativa Quanto a do governo do estado Mas é um bom valor Que a prefeitura disponibiliza E sempre tem bastante procura Bastante interesse Nunca precisamos devolver dinheiro Sempre a gente preenche todas as bolsas aí Que legal Isso é muito bom Desculpa se tu falou Passou batido aqui Eu não consegui captar É bolsa 100% Ou não Essa da situação do município aqui de Orleães? Do município depende Do número de inscritos Que atendem os requisitos Aí a gente distribui conforme A distribuição conforme as inscrições Quantidade de inscrições E quantidade de alunos que atendam Eu sei que alguns municípios limitam Alguns cursos A bolsa é para determinado curso No caso Prefeitura de Orleães e Unibave Existe essa situação? Essa condição? Ou qualquer curso pode ser incluído nesse projeto? Qualquer um dos cursos Tanto na Universidade Gratuita Como na da Prefeitura Nós também estamos abertos com o edital Da Prefeitura de São Ludigero Para os alunos que são Deste município Também podem participar Todos eles Não tem limitação Para curso Qualquer um dos cursos Da instituição O aluno pode concorrer Que bom, né? É educação Eu acho que toda e qualquer ferramenta Que disponibilize acesso à educação Ela é sempre bem-vinda Eu não sei qual a sua opinião Sobre isso, Cate Com certeza A gente trabalha No meu caso Trabalho mais de 25 anos com educação E é algo muito gratificante A gente ver o quanto O estudo transforma vidas Não só aquela vida De quem está estudando Mas seus familiares E transforma E contribui Com todo o município Então Quando uma prefeitura Disponibiliza recursos Para a educação É algo muito significativo Que essa prefeitura está fazendo Interessante Tá bom, Cate Obrigado pela entrevista A Guarujá FM está sempre à disposição Um abraço Bom dia Bom trabalho aí para você Obrigada pela oportunidade E convido a todos Mesmo quem não está matriculado A vir conhecer a instituição Nosso espaço É um espaço muito bonito Muito bem cuidado Estamos de portas abertas Muito bem Muito obrigada Imagina Conversei com a Cate A coordenadora Da Central de Atendimento Ao Estudante do Unibave A Cate Sourato Falando sobre Universidade Gratuita E também sobre As bolsas De estudo Disponibilizadas Pelo governo De Orleans Então Universidade Gratuita Termina amanhã Em sete horas O prazo para inscrição O prazo para inscrição Exatamente As pessoas tem que Ficarem atentas Fazer a inscrição De forma online E depois levar A documentação De forma presencial Lá na Central do estudante No Unibave Fechou? Isso mesmo 756 Eu quero tratar aqui De um assunto rapidinho Porque eu sinceramente Eu não consegui ainda Me acostumar Com determinadas situações Bom, antes disso Quero mandar um abraço Para o Ricardo Stopassoli Meu irmão Ricardo Stopassoli Empresário Empreendedor Ricardo Stopassoli Lá em Criciúma Proprietário da nossa Co-irmã A 92FM Lá de Criciúma Que está nos dando O prazer da audiência Um abraço Ricardo Tudo de bom aí, irmão Deixa eu falar Sobre uma situação Que eu já vivenciei Algumas vezes Aqui em Orleães E eu ainda não consegui Me adaptar Para quem vem de fora Essa situação Ela E eu acho que até Para o cidadão Orleãense Ela é dificultosa Existe uma lei municipal E eu estava checando aqui Eu perguntei Para o prefeito Jorge Colle Ele não me respondeu E ele também Não tem obrigação De me responder Talvez esteja ocupado E também perguntei Para o vice-prefeito Mário Cuão O Mário me respondeu Ele disse que é uma lei municipal Tem uma lei municipal Em Orleães Que garante Ou que determina Um revezamento Do funcionamento Das farmácias Aos domingos Ao fim de semana Bebel Ah é, fim de semana Sábado também Sábado e domingo Isso Ah é, achei que era só domingo Isso, é porque Sábado de manhã Eu vejo todas abertas Ou não Todas abertas Mas no sábado à noite Tem o revezamento Ah, já sábado à noite Começa Isso, isso mesmo Então, aliás No sábado A tarde No sábado à noite Sábado à noite Acho que elas funcionam Até às sete da noite E depois Só que está de plantão De plantão Isso, é Aí fica nesse É o revezamento A farmácia que está de plantão Aquele dia ela vai funcionar No sábado à noite E domingo à noite Eu Eu gostaria de dar algumas sugestões Primeiro Se me permitem Gostaria de dar algumas sugestões A minha primeira sugestão É que essa lei Caia por terra Eu acho que é livre comércio Ah, mas as farmácias Fica ruim Que tem que pagar funcionário No domingo E não sei o que lá E tal Mas eu tenho que pensar Na população Tenho que pensar Na população Segundo Se não for possível É só uma opinião minha Não precisem ficar bravos Comigo Pessoal das farmácias Opinião minha É muito ruim Muito ruim Ontem eu fui procurar o remédio E tinha duas pessoas ali Próximo ao hospital São Santa Santa Otília Batendo cabeça Assim como eu Onde é que estava a farmácia aberta Outra situação, Cristian Ah Nem todas as farmácias fixam Nem todas A plaquinha A plaquinha A farmácia do Cristian De plantão hoje E não é só botar o nome Farmácia do Cristian Põe o endereço Ou a gente já está numa era Tão moderna Vice-prefeito Mário Kwan Prefeito Jorge Kó Um QR Code Hã? Tu chega ali Tem a plaquinha com QR Code Bota o QR Code ali Já dá a localização Até eu achar ontem A farmácia de plantão Ah, o meu caso não era grave Mas e as pessoas Que estão num caso grave? Pois é Cocal do Sul Que é uma cidade menor Todas as farmácias abertas Sábado, domingo E tem uma Que não quer abrir, fecha Tem uma Depois das Dez da noite Se eu não me engano É A farmácia de plantão Ela fecha Ela fecha E aí é só No telefone Aí você Não Aí ela só abre E você tem que ir no hospital Do hospital Eles ligam pra farmácia de plantão Aí vem Não Isso Sim Não, gente A gente já tem quase 25 mil habitantes Sim Nós já temos quase 25 mil habitantes A procura é grande, gente Prefeito Jorge Kó Ó, vice-prefeito Mário Kwan A gente precisa rever isso Ou Vereadores também Vereadores também Porque É o papel deles, né Não é Eu acho que essa lei Tem que partir do executivo Eu acho que tem que partir do Acho Eu acho que fica inconstitucional O vereador Propor essa lei Mas, enfim Precisa ser discutido Na Câmara Se pelo menos Não revogar a lei Mas flexibilizar a lei Sim Flexibilizar Como é que é? Depois das 10 da noite Tem que ir no hospital O hospital liga É isso Pelo amor de Deus Isso é um caso grave Isso é um caso grave O cara precisa de remédio Aí Tu Tem que ir no hospital Passa por uma consulta ali E o hospital liga E o A pessoa responsável pela farmácia Por atender aí na farmácia Vem Abre a farmácia Pra ti Pra comprar o O remédio É E eu Eu não vou falar outra coisa aqui Porque eu achei muito leviano E hoje eu vou checar Eu perguntei pro Christian Aqui nos bastidores Ele não soube me responder Eu não sei se é porque Eu sou da rádio O pessoal me conhece na rua E vem falar isso pra mim Quando eu tava saindo ontem Da farmácia Eu recebi uma informação Que se for verdadeira É gravíssima Porque Eu não sei Eu acho que Bom Eu não vou jogar isso no ar Porque eu não sei se é Se é verdadeira essa informação Eu vou conferir Hoje na Câmara de Vereadores Porque se for verdadeira Amanhã eu vou falar no ar Sobre isso Né E diz respeito aos preços Dos medicamentos Mas eu Eu prefiro checar a informação Primeiro Né Prefiro checar a informação Primeiro Mas assim ó Com relação ao revezamento Pessoal das farmácias Meus amigos Não fiquem chateados comigo É uma opinião Só uma opinião Tá Eu acho que Eu acho que essa lei já deu Né 25 mil habitantes Abre quem Quem quiser abrir Livre comércio Ah Mas eu não posso pagar Meu funcionário o dia todo Abre no período da manhã Ou abre no período da tarde Vai até as 6 horas Eu acho que Que dava pra gente ver isso Né Deveria ter uma lei Que apenas garantisse Que houvesse Uma farmácia de plantão Né 24 horas Uma farmácia de Enfim Orleãs não tem 24 horas Não tem farmácia 24 horas Entende E tem ouvinte aqui Mandando opinião sobre isso Bebel Tá registrado aqui Como Ércio Ayres Ferreira Fala seu Bom dia Liguei o rádio agora E peguei o debate No meio do caminho Pois não Há alguns meses atrás Passei um perrengue Para achar um remédio E tive que ir Abraço do Norte Justamente as farmácias Fecham Fecham a partir De um certo horário E não fica Ninguém Ninguém lá Atendendo Né Então é isso mesmo Que acontece Você Precisa do remédio Depois das 10 da noite No sábado Ou no domingo Complica Tem que ir ao hospital Do hospital Eles ligam Para o atendente Da farmácia Só que gera Todo um transtorno E nem todo mundo Sabe disso Nem todo mundo Sabe disso Nem todo mundo E Orleãs é uma cidade Que está crescendo Muita gente Vem de fora E aí Quem me auxiliou Ontem Porque na farmácia Que eu A farmácia Que eu achei Que tinha uma plaquinha Colocava o nome Da farmácia Que estava em De plantão Não sei Onde é que é A farmácia Farmácia do Do Christian Onde é que é A farmácia do Christian Quem me ajudou Foi um caixa Do Altoff Pois é E ele assim Cara Eu não sei O nome da farmácia Mas eu sei Qual é a farmácia Porque eu moro Perto da farmácia E quando eu Estava vindo trabalhar Aqui na Altoff Ela estava aberta Então ela que está De plantão Aí ele me Disse onde estava Funcionando Pois é Então é Assim ó Meus amigos farmacêuticos Os donos de farmácia Não é criticar vocês É a lei Tá Eu critico a lei Eu acho que Já passou Acho que já deu E Remédio Saúde As pessoas Não escolhem Horário para ficar doentes Eu acho Sei lá Eu acho estranho Eu sinceramente Acho estranho Talvez se eu estiver Falando besteira Eu posso rever O meu pensamento As pessoas Não Funciona assim É bem feito Mas pelo menos Eu acho que tinha Que aprimorar a lei Todas E cobrar E multar A farmácia Que não colocar O nome do concorrente Na porta Que para mim achar Numa farmácia fechada O nome da farmácia Que estava aberto Mas foi um parto Eu acho que os caras Não sei se eles não querem Fazer concorrência Mas deveria ter O nome da farmácia E um QR Code Onde você Pô é moderno né Cris Você vai ali Bota o QR Code Já dá a localização Da farmácia E você vai lá Pronto Bebel Mas você pode ali ó Colocou o nome da farmácia Embaixo Pequeninho O endereço O endereço Nome da rua e bairro Não ocupa tanto espaço Assim né Ou um QR Code Que é mais moderninho também né Pois é Mas as vezes aqui Ainda tem muita gente Pessoas de idade Tem um pouquinho de dificuldade Então põe ali ó Rua tal Bairro tal É isso aí Vai duas linhas É fácil Tem ouvinte contribuindo aqui Rapidinho Bebel O dentista Pedro Rosa Que é dentista lá no meu postinho Na Fala doutor Na lomba E só antes do doutor Se tu me permite Cris Quem quiser discordar Não tem problema tá Claro Não tem problema nenhum É só um pensamento meu De um forasteiro Que mora aqui um ano E que ainda não conseguiu se adaptar a isso Doutor Fica à vontade Ele diz o seguinte Sobre as farmácias de plantão Gostaria de contribuir Eu fiz um perfil no Instagram Para ajudar Tem dois mil seguidores orgânicos Porém como é pouco divulgado As pessoas não Qual é o arroba? É Vamos lá Vamos ver se eu consigo acessar aqui Vamos lá Vamos lá Eu vou seguir já Farmácia de plantão Orleans Esse é o arroba? Isso Então já vou seguir Farmácia de plantão Orleans Aí lá tem uma tabelinha Com as farmácias de plantão É interessante isso Muito interessante Porque A gente não Já tô seguindo Não fica igual Barata tonta Como diz o outro Correndo Para um lado e para o outro Sem achar a farmácia Tá bom Aliás uma outra forma Também de você Saber qual é a farmácia de plantão É ligar para o hospital No hospital eles também Informam a farmácia de plantão Mas concorda comigo Que é muita mão de obra? É muita mão de obra Com certeza Concordo É muita mão de obra O cara que tá com uma criança Com 40 graus de febre Precisa do remédio? É sim Complicado Ô gente Por favor né É verdade Pronto Já tô seguindo aqui A farmácia de Não vou deixar de seguir Vou deixar mais um seguir aqui Ficou um número que eu não gosto Tô brincando Tô brincando Tô brincando Fechou? Tem mais ouvinte Mandando a participação Aqui Mas nós não vamos ter tempo De reproduzir Tem muito ouvinte? Tem áudio Tem o pessoal Falando das farmácias? Vamos lá Me chamo Você agora já invadi Morar da Reina Vai mais um pouquinho Vai rapidinho Bom dia Me chamo Musson De São Lugiero Fala Musson Aqui em São Lugiero É assim As farmácias que estão de plantão Colocam uma placa Uma placa Dizendo qual é a farmácia Que está de plantão Aqui também né Mas eu demorei para achar ontem Alguém que tivesse colocado uma plaquinha Foi achar lá perto do hospital Vai O que mais? Aqui o Hércio ainda Trazendo mais Participando mais um pouquinho aqui Fui no PROCON Fiz uma reclamação E não fizeram nada Por causa desse acordo Tem inclusive uma gravação Dessa conversa com o PROCON Se é lei municipal É lei municipal É infelizmente o PROCON Não tem o que fazer Não tem o que fazer É lei municipal Ele disse que tem um filho autista E precisou de remédio E estava tudo fechado É realmente complicado Aí tem mais gente Mandando áudio aqui É pessoal Amanhã a gente Vamos chamar o secretário de saúde Para conversar sobre isso Vamos É uma boa né Vamos lá Rapaz não sabia que eu ia mexer Num vespeiro aí Mas é Eu senti bastante isso né E eu acho que é E a gente está aqui para falar né Repito Se tiver alguém com um pensamento contrário Pode se manifestar E talvez até me convença A mudar de opinião Mas a verdade é que a população Sofre com isso Sofre muito Muito mesmo Talvez seja algo por causa De custo de funcionário Com certeza E eu entendo isso Mas dá para fazer Olha eu não vou abrir no domingo É um direito que você tem Livre comércio Vou abrir só de manhã Ou vou abrir até as seis da tarde Porque eu não quero pagar Adicional noturno Mas tem que flexibilizar isso né Pois é Tem que flexibilizar Fechou? Fechou é Oito e oito Meu Deus Estourei demais O tempo está chegando Arraia no livramento Com o melhor do dia Não? Conexão Nove dois nove É isso né Isso mesmo Tchau tchau Brasil Um abraço Valeu Tchau tchau Você ouviu Acesse Guarujá FM